Bom dia, bom dia a todos, já há número legal. Cumprimentar o deputado Luiz Paulo, deputado Célia Jordão, deputado Fred Pacheco, a todas as assessorias, servidores da casa, a todos que nos assistem pela TV Alerj. E, havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. Hoje nós temos dois editais publicados, da reunião ordinária e também da sétima reunião extraordinária. Eu vou começar pela reunião extraordinária, que são os projetos, é o bloco de projetos relativos a calendário. Então, pedir que a secretaria, conforme a gente já vem acordando, que a secretaria da comissão fizesse aqui um apanhado dos projetos referentes à mudança da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que são aquelas alterações de calendário. Estão previstos no edital 70 itens na pauta, são 70 projetos. Eu vou, em primeiro lugar, fazer uma alteração num parecer que é de minha relatoria, que trata-se do projeto primeiro, deputado Luz Paulo. Eu dei um parecer pela juridicidade com emendas. Na verdade, esse projeto já tinha ido à CCJ, já tinha passado pela CCJ, recebido o parecer pela juridicidade, depois ele foi a plenário em primeira discussão e recebeu emendas. E aí, o parecer é sobre as emendas recebidas em primeira discussão. Havia emendas no sentido de suprimir o nazismo e o fascismo do artigo primeiro. Só que conversando aqui com a assessoria do deputado Autor, deputado Márcio Canella, na verdade, quando ele faz a menção à Força Expedicionária Brasileira, no próprio sítio de internet e em todos os anais ali que falam sobre a Força Expedicionária Brasileira, justamente celebra a ação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial no combate ao fascismo e ao nazismo naquele momento. Então, não tem sentido. Esse artigo primeiro está totalmente fora do contexto dessa dicotomia atual, dessa polarização ideológica atual. Ele está contextualizado para o momento da Segunda Guerra Mundial. razão pela qual estou rejeitando as emendas e mantendo o parecer pela juridicidade. Nos demais, sem alteração, em todos os relatores, nenhum relator pediu para que tirasse, não obstante as ausências, qualquer projeto de pauta. Então, eu vou pedir autorização aqui ao colegiado para que a gente vote em bloco esses projetos relacionados às alterações de calendário. E aí, por óbvio, se algum deputado tiver algum voto contrário ou quiser dar um parecer divergente, ou discutir qualquer uma das matérias, ou for autor de qualquer uma das matérias, fiquem à disposição. Então, formalmente, vou pedir o posicionamento do plenário para a votação em bloco dessa pauta da Extraordinária. Em votação, a votação em bloco da pauta Extraordinária. Senhores que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão, aprovada a votação em bloco. Presidente. Pois não, deputado Luspa. O senhor está votando a sua relatoria? Não, na verdade... Porque o senhor está relatando o 8. É, não, eu estou relatando do 1 ao 8. Na realidade, esses são os de minha relatoria. Os demais relatores, que não estão presentes aqui, com exceção do deputado Fred, não pediram que tirássemos de pauta os projetos de relatoria deles. Então, como todos os projetos estão relatados, e no edital de convocação foi dada ciência a todos os membros, deputado Mink, muito bem-vindo. Foi dada ciência a todos os membros, vou manter os relatórios de todos os relatores, e aí estou colocando para aquele deputado, agora na sessão, que queira dar um voto divergente dos relatórios ou discutir as matérias, fiquem à vontade. Só por economia processual e por celeridade, que a gente possa, como se trata da extraordinária deputada Mink, apenas de mudanças de calendário, que a gente possa votar em bloco. E aí, óbvio, se for algo polêmico, que alguém queira discutir, dar um voto divergente, fiquem à vontade. Então, a gente aprovou aqui a votação em bloco, mas está aberta a discussão para os 70 itens da pauta, quem quiser discutir ou apresentar voto apartado. Não, é emenda. Presidente. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Agora ligo. Para ficar claro, então o senhor está votando os 71. São 71 ou 70? 71. Alô, alô? 71, 71, está certo. Está certo. Do primeiro ao 71. O primeiro, aqui está sobre o mérito da matéria, o parecer. Eu estou dizendo que ele foi emendado. Isso, recebeu emendas. Então, o parecer é sobre as emendas, não é pela juridicidade. Olha o gabinete do deputado Canelo. O parecer é sobre as emendas. Sobre as emendas. Ele já recebeu, deputado Luiz Paulo. Ele recebeu só uma emenda. Isso, ele recebeu uma emenda. O parecer rejeita, rejeita a emenda. O parecer original, na CCJ, antes da primeira discussão, ele foi pela juridicidade da matéria. Depois ele foi a plenário e recebeu uma emenda da deputada Dani Monteiro. Justamente fazendo aqui, eu posso ler essa emenda? Não, a emenda eu estou com ela aqui. Está aí? Na frente. Isso, ela alterou o artigo 2º. Isso. E tirou a palavra armas do inciso 3º. E tirou nazismo e fascismo. Tirou nazismo e fascismo. Ela tirou, na verdade, foi uma supressão de palavras. Tirou nazismo e fascismo e tirou armas. O que eu sustentei aqui, deputado Mink, é que justamente a homenagem à Força Expedicionária Brasileira. Claro, vamos manter o original. O contexto da Força Expedicionária combateu o nazismo e o fascismo, totalmente fora do contexto ideológico de polarização desse momento que o país vive. E não é descogitar fazer homenagem à Força Expedicionária Brasileira sem falar na arma, que é o instrumento de trabalho da Força Expedicionária. Não é nenhuma alusão ao momento atual. E também não podemos desvirtuar o processo histórico. A Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas se uniram para combater o nazifascismo, que era o famoso ex-fascismo, Japão, Alemanha, Itália. Aquela época, senhor presidente, lendo alguns livros de história, o Carlos Mink deve lembrar, se tornou muito popular aqui no Brasil, que tinha os camisas verdes, o nome Roberto. Sabe por quê, deputado Mink? Roma, Berlim, Tóquio. O nome Roberto representava uma homenagem ao eixo, Roma, Berlim e Tóquio. Mas eu acho que isso é um dado histórico, foi luta contra o nazifascismo, tem que ficar assim. E foi guerra mundial. Guerra mundial não se fez com... Exatamente. Com bolas de gude, né? Presidente. Deputado Mink. Rapidinho, só para dizer que eu concordo com a votação em bloco, e nesse ponto eu concordo com o parecer rejeitando a emenda. É o único parecer alterado. Que a V. Exª falou, e que o Luiz Paulo agora ainda deu um contexto histórico, com o qual eu concordo completamente. Então, eu concordo também com o parecer do primeiro e com a votação em bloco. O deputado Luiz Paulo não é só discussão sobre o Pacto Federativo, aliás, vi o artigo de V. Exª hoje, parabéns. Brilhante, como sempre. O senhor colaborou na CPI como relator. E aí, fazer aqui a... Se a gente pode... Aquele projeto nosso original, no âmbito da CPI, muito bem presidida por V. Exª, se a gente pode mandar, encadernar aquele relatório e aproveitar esse texto de V. Exª hoje como o entrói todo esse... Deputado, eu ficaria muito satisfeito se o senhor fizesse isso. Fazer isso. Posso utilizar esse texto, então, de hoje? A vontade. Muito bom. Faremos isso. O deputado Luiz Paulo também é professor de História, não é só tributação, direito administrativo, constitucional, está vendo? Cultura geral. Cultura geral. Aprendi com o Carlos Mim. Então, ainda em discussão, os demais projetos da pauta. Eu não quis nem falar... O 60, eu só faço menção, fiz menção aqui ao item 1 da pauta, mas agora vou ao 60 da pauta. Bom dia, deputado doutor Serginho. Eu vou aqui ao 60 da pauta, que o autor pediu uma alteração de parecer. É o projeto... Qual é o número da pauta? Pode seguir, então. Então, seguindo. Não tem mais alterações. Então, deputado doutor Serginho, nosso vice-presidente, estou votando em bloco a extraordinária, que é só sobre alteração de calendário. A gente fez uma mudança no item 1, que havia um parecer sobre emendas. Então, eu alterei o parecer para rejeitar as emendas, que não tem sentido. Uma emenda que a deputada Dani apresentou, foi deliberada aqui, aprovada também. A gente está votando em bloco, está em discussão para aquele que queira fazer a discussão de um projeto específico ou apresentar um voto em separado. Mas, pelo que estou vendo aqui, não tem nenhuma... O Fernando está me dizendo aqui que o 66 da pauta é um projeto de relatoria do deputado Vinícius Cosolino. É um projeto de lei, deputado Luiz Paulo, é o 66 da pauta. Chamar a atenção aqui dos colegas para o 66 da pauta. É o projeto de lei 682, 22, de autoria da deputada Alana Passos, que altera a lei 5.645, de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do Airsoft. O parecer original do deputado Vinícius Cosolino era pela anexação ao projeto de lei 6061, de 2022, em trâmite na Casa, de autoria do deputado Chico Machado. Qual é o pedido feito? Trocar para prejudicabilidade, porque esse projeto já foi a sanção. Então, o parecer original do deputado Vinícius Cosolino é pela anexação, mas como o projeto foi a sanção, é trocar a anexação pela prejudicabilidade. Então, feito essa correção, com a anuência do colegiado, vamos, então, encerrar a discussão e colocar os projetos em bloco em votação. Então, os senhores que aprovam os pareceres exarados no edital de convocação da sétima reunião extraordinária, permaneçam como estão, aprovados todos os pareceres, sessão encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, abro os trabalhos da décima terceira reunião ordinária, conforme edital de convocação. Faço uma questão de ordem, porque há sobre a mesa dois recursos, o item A e o item B da pauta. O item A é um recurso do autor ao plenário, em razão do parecer, na décima primeira reunião ordinária, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, sobre o projeto de lei 534 de 23, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que dispõe sobre a inclusão do atendimento em línguas de sinais nos trabalhos de assistência social e direitos humanos desenvolvidos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer original é do deputado Fred Pacheco, e o parecer foi pela prejudicabilidade em razão da lei 3.601 de 11 de julho de 2002 e da lei 4.705 de 9 de janeiro de 2006. Então, passo a palavra para o relator original para fazer as suas considerações. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Na verdade, o próprio autor do projeto veio conversar comigo sobre a questão, mas, observando com todo cuidado também a legislação, ele até levantou dizendo que seria mais específico a autoria do projeto, só que eu ainda continuo observando que a legislação original que indica a prejudicabilidade é consistente no caso. Então, eu mantenho o posicionamento em relação à relatoria, porque, de fato, entendo que, apesar de meritório, o projeto está prejudicado. Concordo com a V. Exª. E, na verdade, é diferente do entendimento também o autor Carlinhos BNH, o deputado Carlinhos BNH, conversou comigo ontem em plenário sobre ambos os projetos. De fato, a gente vai passar ele, eu considero que o item B, que é de relatoria do deputado Guilherme Della Arolle, é, de fato, essa hipótese de uma lei mais específica que trata pontualmente de uma questão em cima de uma normativa mais abrangente. Agora, no item A, de relatoria de V. Exª, eu também concordo que, de fato, há uma prejudicabilidade clara. Presidente. Então, ainda em discussão, deputado Luiz Paulo. Quem sou eu para discutir língua de sinais com o deputado Fred Pacheco? Mas, o texto do projeto de lei 5.3.4 de 2023, que merece a correção na emenda, porque ficou um S perdido, dispõe-se. O S do sobre, dispõe-se. Mas o texto do projeto de lei original, ele prevê a implantação da política de qualificação profissional e habilitação em língua de sinais por intermédio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Enquanto a lei 3.601 de 2001 assegura às pessoas surdas o direito de serem atendidas em órgãos públicos por servidor proficiente em Libras. Ora, o projeto, a lei diz que as pessoas surdas têm esse direito de serem atendidas por pessoas capazes. E o projeto do deputado Carlinhos do BNH, ele fala da qualificação dessas pessoas. Então, eu particularmente estou tendo a ousadia aqui de discordar do deputado Fred Pacheco e considerar que não está prejudicado. Mas... Eu queria ponderar com o relator, realmente a gente está tratando aqui de qualificação, é formação profissional para que as pessoas possam se tornarem professores, inclusive, de Libras. Enfim, eu acho que é uma matéria mais específica. A grande questão aqui é que eu também, no momento em que eu li, eu estava tentando entender se falava sobre a qualificação. E na... na... na própria emenda, que precisaria ser corrigida, fala sobre inclusão do atendimento em línguas de sinais nos trabalhos de assistência social. Tem que alterar a emenda, porque o conteúdo é diferente da emenda. E aí, quando a gente... Exato. Você vai no artigo 1º e diz que é qualificação. É só alterar a emenda, porque o artigo 1º diz, fica autorizado o Poder Executivo por intermédio da Secretaria X a implementação de políticas de qualificação profissional e habilitação em língua de sinais. O artigo 1º é claro. Eu ia fazer uma sugestão ao ator de acolher o recurso e a gente já votar a condicionalidade com emenda para alterar a emenda. Para alterar a emenda. Perfeito. Pode ser. Muito bom. Fica bem assim. Deputado Luiz Paulo sempre atento, né? Ia passar batido aqui. Vamos ver como é que está o coração do deputado Fred hoje. Ah, parece o coração está... Depois do dia... Sempre generoso. Depois do dia de ontem. Depois do discurso dele. Depois do discurso de ontem. Vossa Excelência poderia, presidente, se dirigir ao deputado Fred Pacheco com a língua dos sinais e fazer assim. É assim. Mas ontem, quando ele chegou em casa, viu, Rodrigo? Ele teve uma visão e o Oxumaré aconselhou. Ele não fazia mais aquilo que ele fez ontem. Chegou o nosso... A bancada da pessoa com deficiência ganhou o reforço. Deputado Delarone. Já operou, deputado? Está mal. Já? Está derrubado. Tão rápido assim? Acho que não deu certo, não. Não, né? Mas está muito cedo para você achar que não deu certo. Eu, hein? Mas ele falou que há duas horas saiu andando. Está com pouca fé, deputado. Eu estava querendo jogar bola já. Está com pouca fé. Coluna é coluna, chefe. Bom, vamos lá. Veja só. No artigo primeiro da lei, e aí eu estou tentando aqui, de repente, do projeto, do projeto, ele fala que fica autorizado o Poder Executivo por intermédio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos a implementação de políticas de qualificação profissional e habilitação em língua de sinais. No parágrafo único da lei 3.601, já diz assim, o atendimento deverá ser prestado por intérpretes devidamente qualificados. Nesse momento, o que a gente entende? Que a própria lei já define que o intérprete de Libras precisa estar qualificado para atender em qualquer órgão público. Nesse sentido, é que eu entendo que já a lei já estava abrangendo a necessidade da qualificação. Claro que o meu coração fica... posso entender a necessidade interpretativa aqui da pele do deputado Carlinhos dizendo o seguinte, que eu quero autorizar a implementação de novas políticas. Agora, o profissional habilitado em língua de sinais já tem que estar preparado para isso. E a lei diz que só alguém preparado pode atender em todos os órgãos públicos. Então, eu acho que, nesse momento, a gente... Deputado Fred, me dá uma parte. Claro. Olha só, a lei se refere ao cidadão especializado em língua de sinais. Sim. A lei. A lei, exato. O deputado Carlinhos do BNH no projeto de lei está falando da qualificação do servidor. Ele não está especificando o formado em língua de Libras. porque se o cara não for formado em língua de Libras, ele não tem nem qualificação. Isso o intérprete. Não, olha só. Mas está lá. Parágrafo único ao artigo primeiro. A inclusão desta forma de comunicação nos atendimentos públicos é um ato no qual visa assegurar aos cidadãos com deficiência auditiva a possibilidade de serem atendidos em relação aos trabalhos envolvidos pela secretaria. Sim, então. São os servidores, não são especi... Porque, olha só. Não, não, não. Olha só. Fica autorizado o poder à implementação de políticas de qualificação profissional e habilitação em língua de sinais. Ou seja, ensinar alguém a fazer língua de sinais para atender as pessoas. Olha só. É isso que está dizendo no artigo primeiro. Pois é, mas, olha só. Imagine que eu seja surdo e chego na Secretaria de Desenvolvimento Social para ser atendido. Vou ao balcão. se o cidadão do balcão não tiver o mínimo conhecimento da língua de Libras, eu não serei atendido. Ele está falando nesse sentido. Ele não está falando da especialização de um intérprete da língua de Libras. Deputado, eu concordo com a Vossa Excelência. Eu estou tentando ajudar. Veja só. Eu acho até que a sua ideia é melhor. Mas, para mim, não é isso que está dizendo a PL. Para mim, a intenção do deputado Carlinhos foi fazer a mesma coisa que hoje já acontece na lei. Se a gente conseguir, eu até entendo que se a gente conseguir melhorar e se for esta a intenção, eu mudo o parecer e acolho o que o deputado do doutor Serginho acabou de dizer. Mas, doutor Serginho, está pedindo exatamente para a Vossa Excelência se é possível a Excelência dar pela constitucionalidade com emenda à emenda. Mas, pode ser com emendas. Tanto a emenda, enfim... Eu entendo. Eu só quero deixar claro que o artigo 1º não está dizendo, na minha interpretação, o que a Vossa Excelência está propondo e que eu acho bom. É isso que eu estou dizendo. O que, na minha interpretação, diz a implementação de políticas de qualificação profissional e habilitação em línguas de sinais, isso já ocorre. Porque a própria lei, no parágrafo único, diz que o atendimento deverá ser prestado por intérpretes devidamente qualificados, além de contar com equipamentos tecnologicamente adequados à interpretação. Então, se a pessoa chega em qualquer órgão público, a lei 3.601 garante, ou precisa garantir, que a... que a... que a... a UDETRAN, enfim, qualquer local público tenha lá um intérprete de sinais. Chegou um surdo, chega lá, ele tem que ser atendido. Opa, pera um pouquinho. Fulano, vem aqui um pouquinho e atende o nosso amigo que está precisando de ajuda. É isso que eu estou dizendo. Então, o que a vossa excelência está propondo e que eu acho bom é que o servidor que não é preparado tem um mínimo... mínimo. Isso, mas não é isso que está... não é isso que entendi na interpretação da proposta do deputado Carlinhos. Mas acho que podemos aqui até sugerir ao deputado Carlinhos que esta sugestão de vossa excelência seja incluída no PL. Aí sim, entendo, podemos colocar como constitucionalidade, porque aqui aí ele define de maneira específica dois órgãos e não todos eles e propor não só alteração da emenda como alteração das... Perfeito. Propondo emendas também. Perfeito. Não vejo problema. Então, seguindo esse jeito, coração meio... coração meio rachado ainda, né? Não, não, não. O chumaré é o papel dele. Coração semi-amolecido. Semi-amolecido. Eu não vejo problema. Cabe aqui explicar, né? Senão não... Parece que eu estou falando uma palavra aleatória. O chumaré é o orixá que tem o simbolismo do arco-íris, viu, deputado Feito? Só para explicar. Mas por conta do que disse ontem? Foi isso? Sim, por isso que ele apareceu no final da tarde. O arco-íris sempre aparece em geral no final da tarde. Aí iluminou vossa excelência. O coração ficou mais generoso. Vou botar aqui em votação, então, a aprovação do recurso, o deferimento do recurso. Então, aqueles que aprovam, encerrado a discussão, aqueles que aprovam o deferimento do recurso, permaneçam como estão aprovados. E aí, seguindo a sugestão do vice-presidente, doutor Serginho, a gente já passa um novo parecer do deputado Fred Pacheco, que é pela juridicidade com emendas. E aí a gente fica o compromisso aqui da CCJ de somente publicar o parecer após vossa excelência fazer as retificações. Então, aqueles que aprovam o novo parecer pela juridicidade com emendas, permaneçam como estão. É pela juridicidade ou pela constitucionalidade? Constitucionalidade. Pela constitucionalidade com emendas, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passa o item B, ainda na questão de ordem, também é um recurso do deputado Carlinhos BNH, em razão do parecer na CCJ, na 11ª reunião ordinária, ocorrida em 31 de maio de 1923. Trata-se do projeto de lei 536 de 1923, de autoridade do deputado Carlinhos BNH e Índia Armelal, que dispõe sobre os cuidados com a saúde mental dos agentes de segurança pública no exercício das suas funções. O parecer original do relator deputado Guilherme Della Arolle foi pela prejudicabilidade em razão da lei 7.883 de 2 de fevereiro de 18. Então, o deputado Carlinhos BNH já conversou com alguns deputados ontem em plenário, não sei se conversou com a V. Exª, deputado Guilherme, mas ele sustenta nas razões de recurso aqui que em que pese o seu parecer acertado trazer à tona o conhecimento de todos à lei 7.883, o projeto por ele apresentado pela deputada Índia tem um caráter mais específico e aí a sustentação dele é nesse sentido e o pedido de reconsideração do parecer é nesse sentido dizendo que ele reconhece a lei 7.883 mas tem nuances, tem algumas diferenças no projeto de lei apresentado inclusive no que diz respeito principalmente à especificidade da matéria. Então é nesse sentido o relatório, as razões de recurso. De qualquer forma passo para a palavra V. Exª e na sequência abro a discussão. com o deputado mas eu estou olhando aqui se colocar em plenário e a gente conseguir salvar não tem não vejo problema algumas pelo que eu li aqui eu acho que não tem condição no item 2 do artigo 8 já fala no item 3 o acesso ao atendimento de saúde mental está funcionando esse microfone? O acesso ao atendimento de saúde mental de forma visibilizada o enfrentamento da depressão estresse outras atoriações psíquicas mas se os senhores acharem que dê para salvar o projeto não tem problema nenhum. O deputado Carlinhos já aberta a discussão só trazer o que ele coloca ele deixa até em negrito aqui dizendo o seguinte que a lei proposta pelo deputado Carlinhos de BNH tutela especificamente os agentes de segurança pública que presenciam o óbito de outro agente da mesma guarnição no exercício das suas funções. Então presidente mas essa lei aqui ela é ampla ela prevê tudo isso. Presidente Deputado Luiz Paulo remontando a semana passada o deputado Guilherme de la Rola infelizmente não estava aqui estava submetendo a processo cirúrgico teve aqui o projeto de lei dos ostomizados e qual foi a tese sustentada aqui pela CCJ naquela oportunidade que a lei que existia era ampla e a que a gente estava examinando pontuava de forma mais profunda uma parte da lei geral é como quase que estivesse regulamentando a lei geral o fato se liminar ocorre com o projeto do Carlinhos do BNH com a Índia Armelal porque o projeto de lei ele prevê a implementação de repousos necessários com acompanhamento de um psicólogo etc etc mas ele prevê repousos necessários a lei 7.873 880 institui um programa ora a lei instituiu um programa programa é uma coisa ampla essa aqui está autorizando o executivo a instaurar esse repouso necessário com a ajuda de psicólogos etc é como quase ele estivesse regulamentando o programa eu acho que com esta ótica poderia salvar o projeto eu confesso deputado Luiz Paulo eu me refiro a vossa excelência e ao deputado Mink mais antigos na casa sob o ponto de vista de técnica legislativa eu também entendo que isso é uma regulamentação de um programa mas eu tenho muito receio de abrir precedentes para que leis específicas acabem anulando o projeto de outros deputados com lei mais ampla projetos mais trabalhados mais discutidos não sei se seria o caso a minha dúvida eu não sei se seria uma lei regulamentando o programa ou seria uma alteração no programa olha só em geral uma lei no mesmo nível não regulamenta a outra é claro que no meu entendimento se é uma lei de política ou de programa pode ter uma específica regulamentando porque eu volto a dizer políticas públicas esses programas é uma generalidade e se o executivo não quiser essas políticas esses programas jamais serão implementados então eu acho que poderia ser uma regulamentação no caso de política ou programa ou pode ser a constitucionalidade com emenda dizendo que está acrescentando na lei 7883 artigo tal na lei geral esse artigo específico vossa excelência me permite presidente presidente constitucionalista com preocupações biodiversas eu tenho uma lei uma lei aprovada que é a 8928 de 2020 portanto ela tem três anos que é dispõe sobre procedimentos que devem ser adotados pela autoridade policial nas ocorrências de lesão etc de agentes do estado no artigo 11 dessa lei dispõe sobre assistência psicológica e até mais preciso determina que qualquer policial que se envolver numa ocorrência poderá ser avaliado ter assistência tal 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 e determina ainda que o acompanhamento serão realizados pelo menos 100% da carga horária do expediente quer dizer se ele tiver tendo necessidade de ter uma assistência por esse período ele receberá integralmente o salário especifica como deve ser essa assistência e no caso o comando a chefia poderá motivar pela avaliação psicológica e técnica manter tal 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 nesse sistema ou seja a lei não é especificamente sobre isso é sobre normas para as operações policiais tema que vossa excelência legisla e acompanha mas no artigo 11 especifica exatamente no caso da assistência psicológica determinando profissionais de apoio pagamento integral avaliação etc já virou lei deputado é lei é lei é a 8928 de 2020 apenas para mencionar que é uma lei em vigor que também fala sobre o atendimento psicológico agora sobre a questão em si eu acho que levando em conta a vossa preocupação que eu acho certa daqui a pouco tem dezenas de leis e qualquer um vai fazer uma especificação e meio deputado o deputado Luiz Paulo tem razão pode ser também tendo um programa pode ter uma lei que especifique o modo operante desse programa mas aí ele deve mencionar a lei do programa altera a lei e dizer olha eu quero alterar para dizer que nesse caso assistência psicológica deve ser de tal forma e aí nesse caso ele poderia alterar tanto a lei genérica que está sendo discutida como eventualmente essa nossa que tem o artigo 11 sobre o atendimento psicológico deputado Luiz Paulo eu vou dizer o projeto da deputada índia e do deputado Carlinhos é uma nuance porque a lei do deputado mim que lá no artigo 11 está escrito policial que se envolver em mais de uma ocorrência de lesão corporal ou homicídio decorrente de oposição ou intervenção e aí vai o policial que se envolver em mais de uma ocorrência de lesão corporal o projeto de lei em tela ele diz assim são entendidos como folgas imediatas posteriormente ao momento que o agente presencia o fato típico que levou a óbito o outro agente quer dizer também não é o caso que vossa excelência especifica é mais na lei apontada pela praticabilidade do apontada pelo deputado de la roda sim mas eu estou dizendo o seguinte é mais nesse caso está mais voltada e a lei a sua lei é de 20 a lei que o deputado de la roda está colocando é de 18 nem por causa disso a sua foi prejudicada este artigo 11 foi prejudicado não é a lei o artigo 11 pelo que foi exposto aqui na discussão acho que o caminho deputado de la roda é fazer um querendo salvar o projeto é fazer uma constitucionalidade com emendas alterando modificando a lei que foi sabiamente apontada por vossa excelência quem é o autor da lei dessa lei que vossa excelência aponta é legislatura retrasada 18 é então olha aqui lei do deputado Marcelo Freixo alterada pelo deputado Carlinhos e Índia Melau dá uma construção boa e eu sustentando a defesa já mudei o parecer pela continuidade sustentação da defesa do deputado Luiz Paulo acho que é a forma de salvar porque de fato assiste razão ao relator quem sou eu para falar isso mas é muito é muito similar mas acho que dessa forma criando um ponto específico e sobretudo com essa diferença que o deputado Luiz Paulo aponta da hipótese autorizativa para o tempo de né acho que é um caminho então vou colocar em votação deputado Mink o deferimento do recurso do autor aqueles que aprovam o deferimento do recurso do autor aprovado permaneçam como estão aprovado definido o recurso e a gente já passa também automático por economia processual ao novo parecer do relator no sentido da constitucionalidade com emendas e aí da mesma forma também pedir que só publique depois que for refeito o relatório para acrescentar essa alteração na lei apontada pelo deputado relator Guilherme Della Role então encerrada a discussão em votação o novo parecer do deputado Guilherme Della Role permaneçam como estão aprovado vamos ao primeiro projeto da pauta terminada a questão de ordem primeiro projeto da pauta item 1 projeto de lei 792 de 19 de autoria do deputado Rosenberg Reis que concede isenção de CMS na compra de prótese mamária de silicone as pacientes que sofrerem mutilação total ou parcial das mamas em razão do tratamento do câncer o meu parecer é pela constitucionalidade com emendas eu tenho um voto divergente é verdade o deputado Luiz Paulo na décima reunião ordinária apresentou um voto em separado pela prejudicabilidade eu vou na verdade o deputado Luiz Paulo ele a razão do voto em separado qual é deputado Luiz Paulo é o seguinte tem a lei 9.524 de 28 de dezembro de 21 esta lei internalizou o convênio ICMS número 1 de 99 prorrogando até 30 do 4 de 24 então ele ele está querendo legislar sobre algo que concretamente existe até 31 de dezembro de 24 vou pedir venha ao plenário aqui vou alterar o meu meu parecer é pela acatando o voto separado acatando o voto deputado Luiz Paulo como parecer original então nos mesmos nas mesmas razões então chamo os trabalhos a ordem aqui para retificar o meu voto no sentido de dar o voto pela prejudicabilidade em função das razões apontadas pelo deputado Luiz Paulo e quando ele apresentou o projeto ele tinha razão foi em 19 porque a lei foi promulgada em 21 mas hoje o projeto o convênio de 21 internacional perdeu o objeto perdeu o objeto então encerrada a discussão em votação para ser retificado pela prejudicabilidade senhores que aprovam a permanência como estão aprovado pela prejudicabilidade vai arquivo parabéns a vossa excelência está com o coração sensível alguém tem que compensar a dureza e o mau humor de vossa excelência projeto de lei 337 de 23 de autoria do deputado Carlinhos BNH que dispõe sobre a obrigatoriedade do sistema de identificação biométrico na entrada dos torcedores e de sistema com monitoramento por imagem em toda a área de uso comum dos estádios de futebol com capacidade superior a 15 mil pessoas nos dias de jogos de futebol no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências o projeto foi retirado de pauta na quinta reunião ordinária e retorna e retorna agora nessa meu parecer é pela constitucionalidade com emenda qual emenda deputado? na verdade é o seguinte é tirando é uma emenda supressiva para fazer uma supressão no artigo 5º perfeito dando prazo para executivo exatamente e e também eu fiz a menção aqui do estatuto do torcedor mas é basicamente isso é tirar ou suprimir o artigo 5º Presidente para para discutir para discutir deputado Mink uma consulta a vossa excelência quem mais tem estudado esse projeto é é claro que aqui a gente está discutindo constitucionalidade e não mérito exatamente mas a minha pergunta é a seguinte do ponto de vista operacional é viável é viável isso? tenho dúvidas eu tenho dúvida disso com 100 mil torcedores 90 mil torcedores milhares e milhares de torcedores vai ter uma fila vai ter uma uma revolta essa turma já muitas vezes é chegada a um manifestação coletiva de insatisfação me permite me permite uma parte deputado Mink me permite uma parte claro o Fernando traz aqui uma análise e aí de fato isso exemplifica bem o que a gente tem trabalhado aqui discutir constitucionalidade e não mérito porque de fato no mérito terá o meu voto contrário a esse projeto e me filiu o entendimento de vossa excelência sob o ponto de vista de apesar de ser meritório de pensar na segurança e tudo mais mas ele é totalmente inviável porque o que o Fernando traz aqui Maracanã capacidade atual de público 78 mil quase 79 mil pessoas estádio Newton Santos Engenhão 44 mil 600 pessoas São Januário 21 mil pessoas e o Raulino de Oliveira 18 mil 200 pessoas que são os estádios com mais volume de jogos não existe uma possibilidade de inconstitucionalidade por inviabilidade pois é presidente a comissão temática de esporte que é presidida pelo autor do projeto que tem que fazer essa análise deputado presidente deputado doutor Serginho a gente pode sobre uma análise de uma interferência aqui na iniciativa privada a gente estaria regulamentando aqui a questão de direito civil porque quando a gente fala de estádio de futebol é porque normalmente nos vem à mente por exemplo o estádio que tem a concessão pública que a gente poderia impor aqui cláusulas como estado mas a gente está falando de negócios de comércio e assim a gente está legislando aqui sobre matéria de direito civil impondo aqui uma obrigatoriedade eu acho que se a gente levar para esse pode ser para esse lado nós conseguiríamos construir essa inconstitucionalidade presidente é interessante até porque isso tem um custo doutor Serginho tem um custo para implantar esse sistema eu queria me permite a vossa excelência eu queria sustentar fazer uso da palavra eu vou trazer aqui uma decisão recente do STF a constituição ao estabelecer competências de cada um dos poderes constituídos atribuiu ao chefe do poder executivo a função de chefe de governo e direção superior da administração pública o que significa ao cabo que por meio de critérios de conveniência oportunidade e metas de modos de execução dos objetivos legalmente traçados em observância às limitações financeiras do estado por esse motivo a limitação a tentativa do poder legislativo de impor não, isso aqui não é decisão do jogo isso é para o executivo desculpa deputado doutor Serginho me parece profícua eu queria encaminhar deputado Luiz Paulo presidente se observar o artigo primeiro ele quer identificação biométrica em todos os estados de futebol no âmbito do estado do Rio de Janeiro doutor Serginho lá no Alairzão Alairzão que chama Correão Correão não vai ser abrangido pela leilão está impondo custos à prefeitura além do mais a constituição tem um princípio que não está escrito em nenhum artigo mas é um princípio que é o da razoabilidade então no meu entendimento apesar de possível hoje é possível mas não é razoável e além do mais os estados que estiverem sendo geridos pelo poder público está impondo custos ao poder público então eu acho que o projeto pode receber no meu entendimento o voto pela inconstitucionalidade se não quiser pelo princípio da razoabilidade pode ser pelo princípio da proporcionalidade enfim mas que no meu entendimento não é porque além do mais ele não está nem autorizando que é obrigatório e quando você obriga você impõe custos você pode obrigar a impor custos mesmo que for um estádio sob concessão privada no meu entendimento não cadê as compensações não tem apontamento de fonte custeiro não tem compensação eu considero o projeto nesse sentido inferindo os princípios da razoabilidade princípio da razoabilidade inconstitucional na linha do próprio doutor Serginho a linha do deputado doutor Serginho também é boa sobre a questão da invasão da iniciativa privada privada da livre iniciativa já são duas razões só que ordem econômica só que por outro lado fazendo papel aqui de advogado do diabo eu trago até mais uma razão que se filia o deputado doutor Serginho o artigo 104 do código civil bota lá nas questões de elementos indispensáveis jurídicos indispensáveis precisa existir no âmbito jurídico mediante a presença de três elementos declaração de vontade finalidade e idoneidade do objeto e fala no inciso segundo que o objeto além de ilícito precisa ser possível determinado e determinado se não é objeto possível do seu ponto de vista objetivo ou seja tem elementos para a inconstitucionalidade mas o que eu sustento também é que o que dá embasamento à iniciativa do deputado Carlinhos BNH é questão da segurança que é dever do Estado também portanto competência nossa legislar e aí fica um receio senhor presidente eu só me perdoe mas aí poderíamos impor ao Estado competência nossa legislar desde que não gere custo para o Executivo se está gerando custo para o Executivo tem vício de iniciativa na verdade essa é a diferença a gente está gerando para o Particular porque mesmo os Estados Públicos são concessionários são todos os Estados com mais de 15 mil habitantes 15 mil torcedores volta redonda cabe mais de 15 talvez cabe o Correão acho que não cabe cabe quando coloca a arquibancada lá do outro lado e aí o Correão é da Prefeitura não está concedido a clube nenhum volta redonda que eu saiba também não está concedido porque veja bem a gente está falando de segurança pública embaixo do estádio é o maior centro de saúde de volta redonda dentro do estádio olha como a gente tem que ter cautela a gente está falando de segurança pública mas quando o Correão para funcionar ele precisa de alvará do Corpo de Bombeiros quando o Corpo de Bombeiros vai lá e diz que olha a saída de emergência não está contento ou tem que ter os equipamentos x, y, z ele está impondo custos na minha administração com base numa premissa maior que a preservação da incolumidade física das pessoas sim, mas a tarefa do Coro Bombeiro é aprovar ou não um projeto quanto a segurança pública seja ele de quem for é diferente aqui nós não estamos fazendo papel do Corpo Bombeiro nós estamos exigindo que estádio com mais de 15 mil tenha obrigatoriamente identificação biométrica e a partir daí qualquer outro espetáculo porque só jogo de futebol e se for um show também não precisa lá no Correão ou no estádio do Volta Redonda é, eu acho que a redação é uma redação que eu tenho minhas críticas aqui fica obrigatório porque ele fala em diversos momentos primeiro ele fala de uma maneira genérica sobre os estados mas em alguns artigos aqui ele fala especificamente em partidas de futebol mas claro que dá pra entender aqui que é a utilização do estádio como um todo mas eu confesso que em que pese os argumentos sólidos aqui trazidos pelo deputado doutor Serginho eu ainda tenho receios em se tratando de segurança seja segurança pública por conta da criminalidade que é o fato a identificação dos torcedores e sei o que motivou o deputado Carlinhos BNH foram os acontecimentos recentes de violência posso fazer uma sugestão presidente eu fui aliás o primeiro que levantei se era execuível ou não aí o doutor Serginho deu argumentos de invasão e o deputado Luiz Paulo foi pelo lado da razoabilidade uma sugestão pra querer prestigiar o colega também transformar esse projeto num autorizativo do seguinte tipo que o executivo estude em que casos e de que forma possa implementar isso aí você eu até entendo que isso que salva o projeto mas aí a gente também deixa de enfrentar algumas matérias relevantes entendeu eu aceito as duas ou dizer que é inconstitucional pelas razões do doutor Serginho e pela razoabilidade do Luiz Paulo ou então dizer o seguinte o executivo estudará isso eu posso fazer vossa excelência me permite um encaminhamento eu acho que a matéria a discussão é interessante os argumentos do deputado doutor Serginho são importantes bem sólidos por outro lado eu trago aqui a colação esses argumentos que no desrespeito a segurança existe uma imposição por parte da autoridade diversos pontos que impõem gastos não seria o caso de uma inconstitucionalidade ao meu ver nesse sentido o meu encaminhamento é pra que a gente vote ambos os pareceres vai ter voto e ele vai acabar indo ao plenário a gente pode enriquecer a discussão em plenário e eventualmente por emendas deputado Mink no mérito até por emendas transformar em autorizativo como está sugerindo o voto de excelência presidente deputado Luiz Paulo um dado novo PL 2511 de 2017 desarquivado de autoria da deputada Marta Rocha artigo dispõe sobre o estatuto estadual do torcedor no artigo 5º a entidade organizadora do evento deverá adotar o controle de acesso ao estádio por meio de biometria e ou identificação digital ou facial então ela tratou no estatuto do torcedor sem entrar sem entrar de sola artigo 5º então seria nesse caso seria anexação anexação eu acho que é o mesmo caso anterior na verdade ele está regulando uma política mais ampla ele está dizendo como ainda não está regulando porque não é lei não é lei não é lei estão tramitando mas é verdade esse artigo que o Luiz Paulo colocou do projeto da Marta Rocha é até mais interessante porque abre três possibilidades diferentes eu acho que realmente nesse caso o atual PL ele trata de assunto que esse outro já trata de forma mais ampla então deveria ser anexado a esse da Marta de 2017 portanto tem seis anos não pode ser o mesmo objeto qual o PL mesmo eu diante dessa diante desse 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 dado aí trazido pelo deputado Luiz Paulo eu vou pedir o relator sou eu né eu vou pedir ao colegiado aqui para retirar o projeto de pauta com vistas a mim mesmo para que possa fazer aqui uma análise mais mais pormenorizada em relação a uma eventual prejudicabilidade em razão do estatuto ok eu sempre tenho a tendência que é preservar a iniciativa além de mais ampla e consequentemente que dá mais trabalho para elaboração para discussão anterior então de fato é um argumento importante vou pedir para retirar de pauta e trago na próxima na próxima sessão até com uma conversa lá com a deputada Marta e com o próprio deputado Carlinhos o BNH deu discussão pra caramba hoje porra está atrapalhando essa coleção BNH estamos trabalhando para ele Carlinhos BNH apesar do BNH ter sido extinto não para a gente aqui né a gente está trabalhando para ele enfim imagina se não tivesse sido extinto para retirar de pauta passo então ao item 3 da pauta é o PL 469 de 23 de autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre a equiparação de alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS nas operações com armas e munições suas partes e acessórios evitando a perda de receita na forma em que menciona eu dei um parecer pela constitucionalidade com emenda no sentido de uma emenda aditiva para para botar adicione-se onde couber o seguinte artigo ao projeto de lei 469 de 2023 é assim essa lei produzirá seus efeitos somente após aprovação da proposta pelo confaz para discutir deputada Célia só para fazer aqui uma ponderação com vossa excelência em relação até mesmo a sua emenda aditiva porque o projeto de lei do deputado Rosenberg Reis ele prevê a redução de alíquota e redução de alíquota não exige convênio com faz então quando vossa excelência coloca esta lei produzirá seus efeitos somente após aprovação da proposta pelo confaz a própria constituição federal ela prevê a possibilidade de redução de alíquota que não é considerada como benefício novo que exija o convênio com faz aqui a questão toda é que veio uma informação também da fazenda apenas com relação a informação da arrecadação com base na alíquota de 37 não trazendo informação do impacto financeiro que daria ao orçamento do estado em caso de aprovação da redução dessa alíquota de 37 para 25 então assim nos caberia se enfrentar essa 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 discussão do impacto financeiro que aí sim feriria não é a lei de responsabilidade fiscal e o que dispõe a própria constituição federal presidente deputado luspaulo primeiro em discordância a nossa querida deputada lei complementar federal disciplinou os benefícios fiscais dando o caráter de precisar resolução com faz regionalmente e a nossa região é o sudeste então precisaria verificar se nos estados de minas gerais são paulo espírito santo qual é a alíquota que é praticada se as alíquotas forem forem menores teria que se aderir integralmente a legislação específica da que for menor então e se não tiver evidentemente o confas vai se decidir porque a redução de alíquota ela exatamente é impossível o estado fazê-la pela constituição mas não é perante a lei complementar que regulamentou essa matéria bom esta é a primeira questão a segunda questão deputado acélia tem absoluta razão o deputado rosenberg reis ele anexou ao projeto o que se arrecada com isso hoje mas não o que se perde de arrecadação é a terceira questão que também tem o o PL 6323 do ano passado da deputada Alana Passos adere para fins de incidência de CMS e na importação de armas de fogos fazendo a cola integral central do estado de São Paulo Espírito Santo de São Paulo tem então mas a Alana já fez isso então no meu entendimento teria que se anexar este que é de 23 ao de 22 que é da Alana se o PL da deputada Alana está desarquivado tá é o 6323 é o 6323 então então vou vou alterar o parecer original pela anexação anexação ao projeto 6323 de autoria da deputada Alana Passos em discussão ainda não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer pela anexação ao PL 6323 passo ao item 5 da pauta é o PL 4 ou 5 é o projeto 4 da pauta projeto 4 da pauta é o PL 54223 de autoria dos deputados Dani Monteiro Flávio Serafini professor Josemar Renata Souza e deputado Yuri é o item 4 da pauta que modifica a lei 8.054 de 17 de julho de 18 na forma em que menciona e dá outras providências essa lei está com minha relatoria ela veio para minha relatoria em razão de um parecer no plenário é um projeto de lei de autoria da bancada do PSOL que instituía originalmente o dia Marielle Franco de enfrentamento a política a violência política contra mulheres negras e LGBTQIA+, e periféricas só que eu apontei no parecer em plenário uma prejudicabilidade em razão da lei 8.054 de 18 de autoria da deputada enfermeira Regiane que já criava no artigo primeiro já é lei e criava já o dia Marielle Franco dia de luta contra o genocídio da mulher negra a razão da homenagem ela apresentada no PL agora de 23 ela é mais ampla então eu sustentei que seria o caso de uma alteração na lei original da deputada enfermeira Regiane fizemos um acordo de plenário o projeto foi retirado de pauta e eles apresentaram a alteração e é essa alteração que a gente está trabalhando agora o meu parecer é pela juridicidade mas eu faço uma menção aqui que no artigo segundo no que diz respeito a ampliação do escopo do projeto sobre o dia sobre o dia a ser homenageado sem problema algum mas no artigo segundo os autores mantêm que as autoridades estaduais apoiarão e facilitarão a realização de divulgações seminários e aí cria uma imposição para o estado primeiro que não é claro no sentido de que é que é apoiar o que é facilitar além de não ter clareza no texto no texto redacional ele também não aponta fonte de custeio de como se dará isso então meu parecer é pela juridicidade da matéria mas com emenda para suprimir eu não digo nem o artigo segundo inteiro mas teria que ser o artigo segundo inteiro porque aí fala especificamente do estado mantém o dia em homenagem mas tira essa obrigação para o estado eu poderia pedir vista eu estou em condições de pedir vista claro você está funcionando como titular pelo seguinte eu entendi a emenda supressiva mas eu acho que isso poderia ser uma parte dela que não implicasse em custos por exemplo então o meu pedido de vista seria trabalhar em cima dessa emenda supressiva do artigo segundo mas tentar modificar o artigo segundo para dizer que sim poderá ter seminário mas sem gastos sem implicar numa obrigação assim então o meu pedido de vista seria de modificar tentar modificar o artigo segundo e não suprimi-lo olha só eu de verdade deputado domingo não consigo compreender eu percebo que o interesse dos autores é legítimo é fazer homenagem não só homenagem a uma figura importante para o segmento para a vertente ideológica mas também no conjunto de bandeiras abraçadas pela bancada do pessoal legítimo absolutamente legítimo e pertinente agora eu não sei até que ponto a existência ou não desse artigo segundo prejudica o interesse até que ponto prejudica o interesse legítimo dos autores então eu não sei se a retirada de vista o pedido de vista de vossa excelência pode acabar atrapalhando e dando mais dando mais prorrogação ao trâmite do PL quando na verdade já existe uma política da pessoa LGBT que aí é mais que pressupõe as palestras todo um programa de luto enfim mas vossa excelência me concede por uma única exceção e eu já digo qual é o objetivo dessa minha vista tentar salvar uma parte que não implica em custos etc mas entende o posicionamento entendi vossa excelência está dizendo que de certa maneira já estaria incluído já está incluído nas diversas leis que criam programas políticas de inclusão e segundo ela fala de um modo geral as autoridades estaduais não fala que autoridades são essas apoiarão e facilitarão isso é muito amplo para o texto de lei e depois ainda que seja algo específico que a gente consiga delimitar não aponta fonte de custeio então é assim eu queria dar uma sugestão ao autor do pedido de vista primeiro que o projeto de lei 542 ele tem ele tem dois artigos segundo então consertar essa redação tem dois artigos segundo aí quando está suprimindo um tem que dizer suprimo o artigo segundo primeiro ou o segundo artigo segundo essa é a primeira questão a segunda verdade que eu concordo com a excelência da juridicidade com emenda e é facilmente contornável o artigo segundo pode ser escrito assim os poderes estaduais poderão apoiar e facilitar poderão e não deverão não obriga nada claro até porque o governador se quiser o chefe do legislativo se quiser os chefe dos poderes não são as autoridades aleatórias também pode mas aí se a gente for é como sugestão se a gente for preciosista certamente vai acabar esbarrando numa questão de prejudicabilidade em relação a esse novo artigo segundo porque já existe lei específica sobre a matéria mas enfim fora a discussão de inconstitucionalidade do artigo segundo que a gente vai entrar também mas olha só palestra para escolas enfim temática ideológica a gente vai começar a entrar numa discussão que pode começar a atrapalhar o projeto deputado Sergin quando a gente diz assim e isso é jurisprudência daqui quando a gente usa a palavra poderão ninguém é obrigado poderá fazer o senhor poderá concordar isso não quer dizer que o senhor vai concordar mas eu entendo que o estado não pode não pode por exemplo ministrar palestra para crianças sobre essa temática então para mim isso por si só já é inconstitucional olha que a gente está tratando aqui do cara como relator que está salvando o projeto que quebrou a placa da Marielle homenageando agora o deputado Carlos Mink eu acho assim estou assinando aqui mas prestando de uma maneira bem ponderada deputado Rodrigo Amorim está tocando o projeto para salvaguardar ele porque já existiria uma prejudicialidade em razão do projeto da enfermeira Regiane e assim esse artigo segundo que vossa excelência está pedindo vista para discutir vai trazer mais discussão sobre o projeto também acho de natureza de sua condicionalidade aí a gente já começa a entrar para um outro viés aliás se me permite uma parte deputado doutor Serginho eu acho que a gente podia começar a adotar como prática aqui pensar até em sumular isso que esses projetos que visam alterar calendário eles não tem um condão de criar programa a gente está se deparando com isso toda hora altera o calendário cria o programa tal estabelece diretriz para não sei o que e cria obrigação para o Estado para outra coisa quanto isso eu concordo com essa é dois projetos no verdadeiro dois projetos num só e isso tem todo sentido cria o dia altera o dia uma pessoa que quiser fazer um programa cria um programa mas não dentro do calendário até porque a gente tem sob o ponto de vista técnico todos os projetos que alteram o calendário ele é muito claro de alterar a lei de calendário e a lei de calendário não cria programa nenhum é uma lei extensa com N regramentos de calendário mas não cria programa absolutamente nenhum então já por essência se a gente pudesse enfrentar essa matéria e a partir daí já adotar essa diretriz seria pertinente para todos os casos salvo melhor juízo mas olha só para concluir então presidente sim de verdade só e ouvindo o doutor serginho e ouvindo vossa excelência eu ainda insisto que a gente pode inclusive como já fala lá da lá em cima da questão da da Marielle Franco poderia ser é é poderá divulgação de palestras no enfrentamento de qualquer forma de violência de discriminação que não 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 tem essa obrigação como levantou o doutor serginho para palestras com determinado conteúdo sobretudo para crianças menores etc mas que sim todo o objetivo entendo eu e vossa excelência já falou isso quando você cria uma data você está querendo que essa data sirva para alguma coisa não é só para estar na folhinha lá do calendário aí altera primeiro a lei alterando a folhinha do calendário depois faz uma apresenta uma outra lei criando um programa em razão daquele daquela comemoração com ele obrigações missões e questões que achar julgar pertinente até para facilitar o nosso trabalho porque se todo dia que a gente alterar calendário sobre qualquer tema a gente criar programa política pública específica eu concordo com a ideia geral mas ainda assim eu tento salvar por uma única sessão tirando essas questões que foram levantadas aqui com as quais eu concordo assim óbvio vossa excelência tem todo direito está retirado de vista mas eu também concordo com essa premissa de dizer olha calendário é calendário programa é programa isso eu acho que é uma boa premissa já antecipo que até com vistas a gente manter uma lógica aqui na CCJ com todo o esforço de salvar o artigo 2º eu vou continuar eu sou o relator vou continuar apresentando o voto pela supressão até para adotar como prática independente do esforço de vossa excelência e botar em votação é simular isso eu acho mais prudente cria data e depois cria um programa com lei apartada com discussão específica enfim então está retirado de pauta está retirado de pauta pedido do gabinete deputado Mink última questão não sobre isso mas sobre a premissa geral presidente deputado Mink enquanto isso já está claro quanto a premissa geral eu quero dizer que eu concordo calendário é calendário programa é programa agora eu não entendo como programa quando a gente por exemplo a gente cria uma data sobre questão das mulheres a participação das mulheres e dizer que nesse dia se discutirá a história da participação das mulheres aqui e aqui e lá ou seja não obrigatoriamente é um programa quando numa linha se fala para que pode ser aproveitada essa data para debater alguma coisa porque aí também tem um conceito menor e um conceito maior cria um programa é uma lei específica agora diga olha é uma homenagem mas nesse dia supõe-se que vai haver um histórico sobre a participação das mulheres na política etc isso não chega a ser exatamente um programa é uma recomendação que nessa data se discuta o tema concordo se vossa excelência me permite uma parte a discussão é importante o que eu falo do deputado Susterginho a gente está falando de algo aqui específico voltado para uma vertente ideológica clara apresentado pela bancada do pessoal eu por exemplo sou um autor de um projeto de lei esse ano que cria lá o dia princesa Isabel como marte da liberdade do povo negro eu tenho legitimidade para fazer a alteração necessária a lei 5.645 de 2010 que é a lei dos calendários do estado do Rio de Janeiro a consolidação das datas se nessa lei que eu sei que é um tema controvertido porque a militância ideológica progressista não aceita a figura de princesa Isabel como heroína da libertação da escravatura no Brasil isso é fato imagina se ao apresentar essa lei ainda coloco que vai haver palestras dizendo que vai virar um caos cada lei apresentada botar ali imposições enfim mas vamos em frente vossa excelência tirou vamos avançar na pauta está retirado de pauta então o item 4 é pedido do deputado Miki por uma sessão vamos vamos pedir para ser relator desse seu projeto de lei para demonstrar que o senhor está cometendo um erro histórico essa discussão vai ser boa essa discussão vai ser boa pautar só esse no dia histórico vamos lá o quinto item da pauta é o bloco de projetos de relatoria deputado doutor Serginho trata-se do PL 373621 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a criação de parceria com as universidades públicas estaduais e federais situadas no estado do Rio de Janeiro para elaboração de relatórios técnicos de avaliação da política de benefícios fiscais instituída no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado do artigo 3º que ele trata aqui de transparência e eu não sou contra a transparência mas não obstante me parece que você divulgar relatórios de benefício fiscal no portal da transparência você pode quebrar o sigilo fiscal de entidades então me parece prudente suprimir o artigo 3º do projeto para discutir para discutir deputado Mink e deputado Luiz Paulo eu concordo com a emenda modificativa número 1 doutor Serginho mas já em relação a emenda modificativa supressiva número 2 que ele suprime exatamente isso e eu não entendi o doutor Serginho diz e eu sei disso que ele é favorável a transparência não há dúvida mas o argumento que deu agora o doutor Serginho é que nesse caso a transparência pode significar uma violação quebra de sigilo uma quebra de sigilo mas na verdade o que eu entendi que esse artigo 3º do PL da deputada Marta Rocha ele quer é a divulgação dos resultados ou seja não é exatamente o montante que foi o objeto dessa desse benefício tipo assim a empresa se bem que eu entendo doutor Serginho o deputado Rodrigo Amorim sobretudo Luiz Paulo me corrijam eu acho que já há uma lei deputado Luiz Paulo 8.445 que determina que a sociedade tem que tem que saber afinal qual foi o tamanho do benefício e aqui a deputada Marta Rocha está querendo saber uma coisa melhor qual foi o resultado aí o resultado muito bem tal empresa recebeu tal benefício o que ela deu de volta para a população criou tantos empregos realizou tantas coisas então eu acho que aí seria mais o resultado ou seja o que a sociedade se beneficiou com esse benefício fiscal qual foi o retorno que ele trouxe aí eu acho mas ainda em relação ao montante que vossa excelência levantou mas aí seguramente o deputado Luiz Paulo vai falar melhor isso tenho a impressão de que a sociedade como é dinheiro público a sociedade tem o direito de saber o tamanho do benefício a empresa tal por meio desse benefício aprovado por tal legislação deixou de pagar imposto no valor de 4 milhões como é dinheiro público entendo eu que qualquer cidadão que paga imposto deve saber quanto que a empresa está deixando de pagar mas ainda assim o que a Marta Rocha quer é saber qual foi o retorno que isso deu para a sociedade pronto eram essas observações portanto eu concordo com a emenda 1 e discordo da supressiva 2 de qualquer maneira deputado Carlos Domingos ainda que eu não concorde com os argumentos o fato é que essa matéria também já foi regulamentada expressamente no artigo 3º da lei estadual 8.445 de 2019 da mesma forma relatório de avaliação de que trato caput será publicado no sítio eletrônico já tem uma regulamentação compelindo a isso presidente posso discutir deputado Luiz Paulo desculpa você nem estava escrito senhor presidente a lei 8.445 de 2019 que o deputado doutor Serginho acabou de citar é de minha autoria é a lei das metas fiscais que no artigo 6º obriga a publicização das análises dos benefícios fiscais obrigatórias a serem feitas anualmente explicitados no artigo 1º não preciso mostrar não que eu sei a lei de culpa então este tema já é um tema regulamentado é que muitas vezes os parlamentares esquecem que existe a lei 8.445 isso é uma questão eu faço atenção no parecer também mas estou dizendo só para encaixar de dois famoso os famosos contratos com a Ceperge um deles feito são 21 contratos da Ceperge um deles feito é com a Codim e a Codim exatamente fez com a Ceperge a delegação da Ceperge contratar análise de benefícios fiscais que é o tema que está aqui se colocando aqui contratar especificamente com as universidades públicas estaduais e federais então no meu entendimento o governo do estado mesmo sem ter legislação específica pode fazer ele usou o talante dele independente do escândalo da Ceperge é outra coisa e delegou a Ceperge que ela fizesse os estudos que a Codim deveria fazer então e a deputada Marta Rocha ela botou na emenda dispõe mas eu não estou com o projeto dela aqui doutor Cedro eu vou pedir o seu auxílio porque dispõe não é obrigatório ela está disposição o que diz o artigo primeiro fica o poder o artigo autorizado autorizativo ela botou então o projeto já é autorizativo sim já é por preciosismo eu corrigi a emenda já é autorizativo não sou contra o projeto de lei de maneira nenhuma eu estou aqui expondo que se no artigo primeiro já está autorizativo não tem nada contra que a emenda seja autorizativa também eu não estou obstaculando eu estou dizendo que a sua supressão já tem na lei das metas então é eu estou mantendo mas você concorda Luiz Paulo concorda com a supressiva sim porque já tem na lei das metas o artigo sexto da lei das metas mas então não é pela razão que o doutor serginho está dizendo é porque já tem na lei eu apresentei duas razões apresentei duas razões uma razão direta e outra subjetiva como dizia minha avó que a bunda não prejudica deputado apresentei as duas razões inclusive fazendo menção a lei de autoria do deputado Luiz Paulo deputado Carlos bem muito bem encerrada a discussão não havendo o que queira discutir em votação parecer do relator senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passo ao 6 da pauta PL 483321 de autoria da deputada Tia Ju que dispõe sobre a proibição da comercialização e distribuição de produtos com embalagens nas quais as datas de fabricação e validade se apaguem ao serem higienizadas com álcool 70 e da outras providências para parecer deputado doutor Serginho presidente eu havia dado um parecer pela condicionalidade com emenda mas hoje vindo no carro e lendo o projeto de lei eu eu estou tendente a mudar o meu parecer para votar pela incondicionalidade eu acho que isso vai gerar um absurdo de despesa para a indústria enfim algo que que verdadeiramente não cabe a gente interferir nisso é um preciosismo muito grande e estou mudando meu parecer para votar pela inconstitucionalidade do projeto presidente presidente deputado Luiz Paulo eu acho que a duas razão ao doutor Serginho todo produto industrializado se for aqui não pode se for no Espírito Santo pode se for em Minas pode se for em São Paulo pode então acho que a duas razão ao deputado doutor Serginho é presidente acho que também a duas razão ao doutor Serginho por dois motivos um que a justificativa do projeto menciona a situação da covid-19 e dois que traria um caos para a indústria para o comércio porque basicamente grande maioria das embalagens são cartonadas então farmácia não venderia mais remédio porque a embalagem é cartonada supermercados enfim todo produto alimentício então quer discutir presidente uma proposta para o relator doutor Serginho já que teve essa lucidez no carro vindo para cá que os próximos relatórios façam dentro do carro também que a sua lucidez vai se expressar de maneira ainda mais absoluta eu concordo com o novo relator do doutor Serginho agora foi o doutor que fez essa cagada o relator foi o doutor Serginho do carro hoje então encerrada a discussão aqueles que em votação aqueles que aprovam parecer retificado pelo relator pela inconstitucionalidade permanecer como estão aprovado inconstitucional projeto vai arquivo projeto 8 da pauta PL 5551 de 22 desculpa projeto 7 da pauta o PL 5156 de 21 de autoria da deputada Renata Souza que dispõe sobre o fornecimento de leite de forma gratuita para crianças até 2 anos de idade não até 2 anos com intolerância à lactose ou alérgicas à proteína do leite no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências para parecer deputado doutor Serginho parecer o projeto de lei meritoriamente é muito bom e importante para salvaguardar o projeto no eventual vício de iniciativa eu estou dando parecer com condicionalidade com emendas transformando ele em autorizativo senhor presidente em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 8 da pauta PL 5551 de 22 de autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre a implantação de painéis solares para produção de energia fotovoltaica nas áreas de vulnerabilidade social no âmbito do estado do Rio de Janeiro para parecer deputado doutor Serginho só um minuto presidente é o 8 parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo a emenda de vossa excelência no sentido de torná-lo não altera a lei eu faço referência a lei já existente alterando a lei 7122 para discutir em discussão deputado concordo com esse parecido doutor Serginho a lei que está alterando é uma lei nossa antiga é que estimula a energia solar e é bom que se diga só que para constar aqui deputado Luiz Paulo e todos os demais deputada séria que também gosta desse assunto que quando eu estava deputado Fred Pacheco no Ministério do Meio Ambiente nós criamos uma proposta muito simples pró-energia eólica foi conhecida como a carta dos ventos eram 10 medidas para estimular a primeira era tirar o imposto segunda era garantir leilão anual a energia eólica não sei se vocês acompanharam em 11 anos deputado Luiz Paulo passou de 1% para 11% da matriz posteriormente a gente fez a carta do sol que é mais complicada a energia solar do que a eólica mas agora ela está decolando então essa lei é de 2015 tem portanto 8 anos e as propostas do deputado Rosenberg que são boas o doutor Serginho colocou como alterando a lei de 2015 eu sou completamente favorável a isso e agradeço deputado doutor Serginho posso fazer um pedido a vossa excelência só por uma questão de manter é que na emenda do deputado Rosenberg na emenda não na emenda na emenda modificativa número 1 fala dispõe sobre modificar e a gente tem botado altera a lei tal só para facilitar a leitura está resolvido então mais fácil né deputado Luz Paulo estou ficando preciosista vossa excelência tem me influenciado muito deputado Luz Paulo estou apegado a redação aos anglicismos padronização senhor presidente eu vou precisar me ausentar mas se houvesse a concordância dos colegas aqui obviamente de vossa excelência a 1PL é o número 11 da pauta perfeito que se vossa excelência e o pessoal concordar eu queria pedir vista dele então se vossa excelência puder chamar o feito a ordem chamar vamos só votar esse aqui encerrado a discussão desse último projeto do bloco de parecido deputado doutor Serginho encerrado a discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão o parecido relator aprovado faço chamo os trabalhos a ordem para inverter a pauta e chamar o projeto número 11 de relatoria do deputado Filipinho Raves que ausente não pediu que retirasse os projetos dele de pauta portanto chamo o projeto número 11 aos trabalhos anuncio o PL 449 de 23 de autoria da deputada Élica Takimoto que dispõe sobre a criação do conselho estadual de mudanças climáticas o projeto está com vista definida para o deputado doutor Serginho muito obrigado agradeço a vossa excelência passo agora retomo os trabalhos para passar ao bloco de relatoria o deputado Fred Pacheco o que aconteceu com esse 11 afinal o deputado doutor Serginho pediu vista pediu vista pediu vista então só um esclarecimento rapidíssimo não é só vossa excelência que tem esse direito não presidente só um esclarecimento para o doutor Serginho doutor Serginho doutor Serginho deixa eu dizer esse projeto que vossa excelência pediu vista na verdade em 2010 nós aprovamos a lei estadual de mudanças climáticas em 2020 10 anos depois aprovamos outra lei atualizando a lei anterior de 10 anos em ambas há essa previsão do conselho então como vossa excelência pediu vista só para lhe alertar que tem a lei de 2010 que cria política e tem a lei de 2020 10 anos depois que atualiza a lei de 2010 em ambas há essa previsão era só para uma dica já que vossa excelência pediu vista tá certo então projeto com vista para o deputado doutor Serginho passo ao bloco de PLs e relatoria deputado Fred Pacheco 9 da pauta 401 de 23 autoria deputado Luiz Cláudio Ribeiro que institui o programa de conscientização e prevenção contra o etarismo nas unidades de ensino da rede pública do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Fred presidente para aparecer pela constitucionalidade com emenda para tornar o projeto autorizativo senhor presidente senhor presidente eu vou eu vou fazer aqui um voto um voto divergente já que ele está instituindo o programa de programa programa já é autorizativo de conscientização e prevenção contra o etarismo nas unidades de ensino da rede pública eu vou fazer o voto divergente incluindo na alérgia porque eu tenho eu tenho sofrido aqui muito tem sido vítima do etarismo então tem que abranger aqui a alérgia também espero que eu não me associo a essa observação espero que eu não seja real por violência política de etarismo eu já sou de é só o que falta no vosso currículo já sou real por tantas violências políticas por isso que votei pela constitucionalidade aí de mim encerrada a discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam aparecer o relator permaneçam como estão aprovados passo ao 10 da pauta é o 402 de 23 da autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro que determina que as empresas de grande porte do estado do Rio de Janeiro ofereçam aos seus funcionários anualmente palestras sobre o tema etarismo ele definiu que é a empresa de grande porte? não define não define e da mesma maneira aparecer pela constitucionalidade com emendas também transformando em autorizativo mesmo sendo programa mas aí envolve empresa privada enfim aí é mais complicado ainda importante se possível no texto claro que pode ser objeto de emenda também a gente faz no plenário pode fazer em plenário para a gente definir o que que é empresa de porte encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado o próximo da pauta seria o projeto 11 o projeto que está com vistas para o gabinete deputado doutor Serginho passo ao item 18 da pauta ao item 12 da pauta são os projetos de relatoria deputado Guilherme de Larolle é o PL 1836 e 20 de autoria deputado Rodrigo Amorim que determina que o nome das unidades escolares cívico-militares da rede pública estadual de ensino deverá ser escolhido em homenagem aos policiais civis ou policiais militares e aos bombeiros militares estaduais mortos em serviço no estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Guilherme de Larolle senhor presidente pela constitucionalidade com emendas em discussão eu queria fazer uma observação a posteriori deputado Luiz Paulo e deputado Mim deputado Luiz Paulo por favor olha só deputado Rodrigo Amorim o senhor tipificou que são as unidades escolares cívico-militares vamos partir da premissa dessa possibilidade que o poder executivo não possa dar a uma unidade cívico-militar o nome por exemplo de um grande cientista que estaria excluído se esse grande cientista não for militar mas morto em serviço no estado do Rio de Janeiro por que que não poderia ser um policial da polícia federal ou das três forças armadas claro no estado do Rio de Janeiro eu acho que essa seleção tópica talvez possa transformar uma discussão de inconstitucionalidade talvez eu não tenha segurança que é porque você estaria é, está certo está excluindo aliás eu ia pedir vista desse projeto exatamente por isso para dizer que não é exclusivo quer dizer veja bem você define que essas escolas no fundo ainda que seja autorizativa está dizendo que o leque das possibilidades é esse aí uma escola quer dar o nome de um compositor de um cientista de um esportista né Vini Júnior não pode porque a lei diz que só pode ser de um policial morto em serviço não entendi mas só a lei que pode dizer isso mesmo só a lei que pode dizer isso é por lei é mérito Vini Júnior não pode o mérito tem que ser morto o argumento de vossa excelência mas você só dá nome de cidadão e já morreu tudo bem mas ainda assim homenagem é póstuma um cientista um jogador quer dizer na verdade é o que o deputado mas exclusivo exclusivo as escolas cívico-militares exclusivo mas ainda assim mas é mérito só a lei que pode realmente impor uma obrigação como essa mas além do mais a homenagem é sempre póstuma sim sim sempre sempre enfim o relatório do deputado Delarone no sentido de tornar autorizativo e é meritório de fato assim admito essas discussões de mérito inclusive com eventuais emendas inclusive as que eu farei para melhorar o projeto eu acho que o projeto da forma que está escrito está mal escrito apesar de ser minha autoria faço essa autocrítica então farei algumas emendas também em planar no artigo primeiro fica o poder executivo autorizado a dar o nome às unidades escolares cívico-militares uma excelência acertadamente transforma em autorizativo usando como critério perfeito e aí em plenário farei algumas emendas porque achei a redação truncada redação ruim bom então eu retiro o pedido de vista em vista dessas autorizativas e a gente estuda emendas de fato achei a redação ruim então retiro o pedido de vista tá certo encerrada a discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o relatório do deputado Delarone se eu acho que aprova a pergunta como estão aprovados passo ao 13 da pauta é o 1892 de 20 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição para concursos públicos da área de segurança pública pelos policiais militares policiais civis bombeiros militares agentes penitenciários e reservistas das forças armadas no estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Delarone constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão senhores que aprovam a pergunta como estão aprovado 14 da pauta PL 29 18 de 20 de autoria do deputado Daniel Librelon que veda a adoção de animais por pessoas condenadas pelo crime de maus tratos aos animais para aparecer deputado Delarone pela constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 15 da pauta PL 3366 de 20 autoria do deputado Daniel Librelon que institui a política estadual de redução de mortes e acidentes no trânsito no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências para aparecer deputado Guilherme Delarone constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto 16 da pauta projeto de autoria projeto de lei número 3369 de 2020 de autoria do deputado Daniel Librelon que autoriza que assegura o acesso de animais domésticos e de estimação em asilos creches e unidades destinadas a internação e tratamento de pessoas com transtornos mentais e dependentes químicos e da outras providências para aparecer deputado Guilherme Delarone senhor presidente analisando aqui o senhor deu um voto em separado e está muito mais completo eu vou na no voto em separado do senhor agradeço deputado Guilherme Delarone então constitucionalidade com emendas concluindo o substantivo o dele o voto do deputado Delarone então passa a ser pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão só para discutir deputado Fred Pacheco na emenda modificativa 3 eu queria sugerir para colocar também pessoa com transtornos mentais ou dependentes químicos alterar para pessoa com dependência química perfeito pode ser deputado Delarone que é a designação correta na emenda já foi retirada já vi que fez a alteração mas aí só no artigo primeiro não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer retificado pelo relator incluindo a proposta apresentada pelo deputado Fred Pacheco senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 17 da pauta o PL 411 de 2023 de autoria da deputada Elica Takimoto que aí ela não fala institui a emenda é ruim que programa de reparação econômica para mulheres vítimas de violência doméstica ou qualquer outra violência voltada à condição de mulher para aparecer deputado Guilherme Delarone pela constitucionalidade com emendas deputado deputado Delarone tem uma uma eventual prejudicabilidade aí em relação a lei já existente é a lei 8.778 de 20 de autoria da deputada Alana Passos e da deputada Marta Rocha lei 8.778 de 20 e também a lei 9.585 de 22 de autoria da deputada enfermeira Regiane que falam de benefícios que estão no artigo segundo da lei do projeto apresentado pela deputada élica então pedir a vossa excelência que reanalise com base nessas eventuais prejudicabilidade da prejudicabilidade então deputado Fred Pacheco deputado Guilherme Delarone retificando aqui o parecer pela prejudicabilidade em razão das leis 8.778 de 20 e 9.585 de 22 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado o parecer do relator pela prejudicabilidade vai arquivo projeto 18 da pauta é o projeto de relação aos projetos de relatoria do deputado Vinícius Cozolino eu não sei se há aqui pedido do deputado Vinícius Cozolino para retirada dos pareceres então vou fazer a leitura dos pareceres do deputado Vinícius Cozolino PL 19 33 de 20 autoria do deputado Daniel Librelon que torna obrigatório o fornecimento de arroz e feijão durante todos os dias letivos na alimentação escolar na rede pública de ensino do estado o parecer do deputado Cozolino é pela constitucionalidade com emendas tornando o projeto autorizativo tem voto em separado né em discussão para discutir apresentar a voto separado deputado Luiz Paulo senhor senhor presidente a lei 9.779 de 4 de julho de 22 instituiu o programa de melhoria na qualidade de alimentação escolar no estado do Rio de Janeiro esta lei no seu artigo terceiro definiu as diretrizes do programa e o inciso primeiro deste artigo terceiro diz que o emprego da alimentação saudável e adequada compreende o uso de alimentos variados seguros que respeitem a cultura as tradições e os hábitos alimentares saudáveis contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos alunos para a melhoria do rendimento escolar em conformidade com sua faixa etária e seu estado de saúde inclusive dos que necessitam de atenção específica e lá nos artigos oitavo diz que o poder executivo fará as devidas campanhas nesse sentido e no artigo nono se diz da responsabilidade técnica pela alimentação escolar que caberá ao nutricionista responsável bom é um programa o deputado Librelon para meu sabor e eu concordo com ele ele quer introduzir o arroz e feijão na dieta todo dia na dieta todos os dias evidentemente que ninguém vai negar o caráter nutritivo do feijão e do arroz principalmente se for arroz integral mas o cardápio não é só isso porque se também for só feijão e arroz está faltando aí também outras proteínas então eu não sei se o projeto dele é uma regulamentação da lei porque ele não fala na lei geral ou é algo absolutamente novo né apesar o que quisera eu que toda a população brasileira pudesse comer arroz e feijão todo dia mas ele está falando da alimentação escolar especificamente eu estou em dúvida que se não seria como é que como eu votei pela prejudicabilidade porque ele não faz nenhuma menção a a lei geral 979 de 22 o excelência está dando parecer em tese pela prejudicabilidade apartado pela prejudicabilidade não havendo o que queira discutir encerrar a discussão em votação o parecer original do relator e o parecer do deputado em divergência deputado Luiz Paulo deputado um voto pela divergência meu voto também é pela divergência dois deputado pela divergência eu não estou votando nesse momento é o Mink e o Luiz Paulo que estão não você nem está votando um dois três quatro seis sete você nem está votando então eu acompanho o voto de Vergem deputado Mink também acompanho deputado Delano acompanho também então por unanimidade prejudicado o voto do relator original vencido o voto divergente designado o deputado Luiz Paulo como relator do vencido passo ao item não item 19 da pauta é o PL 948 de 23 de autoria do deputado Carlos Mink e Fred Pacheco que modifica a lei estadual 7.634 de 2017 que estabelece estratégias para ampliar a coleta seletiva em benefício da inclusão socioprodutiva dos catadores o projeto teve vista conjunta foi retirado de pauta o parecer é pela juridicidade porque ele faz uma alteração uma lei já existente o parecer é pela juridicidade mas há um voto em separar do deputado doutor Serginho a quem eu passo a palavra para discutir senhor presidente para discutir deputado doutor Serginho senhor presidente o meu parecer é pela constitucionalidade com emendas e aí me dirijo aos autores do projeto abordando quais emendas que eu aponto primeiro a gente foi procurado por alguns segmentos produtivos mostrando para a gente algumas violações a princípios constitucionais que esse projeto apresenta quando a gente trata de resíduo sólido que tem um valor econômico você impor por exemplo uma estatal a doar algo que lhe possa gerar dinheiro primeiro eu entendo que a gente está mal ferindo inclusive a lei de licitações que a gente não poderia doar algo que é patrimônio público para qualquer associação que seja nesse sentido eu estou apresentando uma emenda para que haja uma preferência a essas associações no caso de venda não doação porque o lixo tem valor econômico como eu pontuei anteriormente a emenda mortificativa número 1 acaba com essa doação sem ônus estabelecendo apenas a possibilidade dos grandes geradores de resíduos sólidos ofertarem direitos de preferência às associações ou cooperativas de catadores em igualdade de condições com outro interessado ou participante de leilão de alienação prevê ainda que associações ou cooperativas deverão estar cadastradas no órgão ambiental oportunidade que deverão apresentar documentos comprobatórios de sua capacidade técnica para gerenciar adequadamente os resíduos que pretendam receber além disso a emenda retira do âmbito de incidência do projeto os estabelecimentos industriais em função da complexidade dos resíduos gerados por essas atividades há também a injuridicidade em relação ao artigo 3º que estabelece hipótese de compensação permitido que os grandes geradores de resíduos compensem multas ambientais com os valores referentes à destinação de resíduos para associações cooperativas de catadores para haver a compensação é necessário exigir alguns requisitos fungibilidade entre as prestações a serem compensadas liquidez e exigibilidade atual das prestações e reciprocidade das obrigações duas pessoas uma sendo credora e outra sendo reciprocamente devedora da outra que não é a hipótese do estado com as associações de catadores por isso essa emenda a outra emenda o artigo 4º viola nitidamente a separação dos poderes na medida em que interfere na organização da administração estadual criando atribuições específicas para o poder executivo então minhas emendas senhor presidente foi nesse sentido ouvindo o segmento produtivo e avaliando a normatização disso isso pode gerar um grande embaraço e prejuízo inclusive para o poder público e para entidades privadas grandes geradores que podem ter alferir renda com a venda dos seus resíduos passarão a ser obrigados a doar isso para mim me parece de maneira inequívoca um verdadeiro absurdo em que pese o objetivo do projeto de lei seja fomentar as associações de catadores e aí para suprir isso a gente pega exatamente uma metodologia que já foi aplicada na lei de licitações em que microempresas têm preferência nas propostas apresentadas em relação a grandes empresas então eu coloco no projeto de lei que a associação de catadores tem preferência nos leilões a serem realizados em detrimento de empresas comuns então foi dessa forma como eu apresentei o meu parecer senhor presidente depois do deputado depois do deputado Fred mas faço só uma porque foi citado no relatório de fato um projeto que uma primeira análise é um projeto simples mas também teve procura de alguns setores de um lado e de outro e também por parte dos catadores e das empresas das instituições relacionadas a esse segmento da economia enfim eu me ativo aqui e sei que toda a boa parte das razões apresentadas pelo deputado doutor Serginho são até numa análise objetiva até muito meritórias mas salvo o melhor juízo com exceção do comentário relacionado ao artigo quarto de uma potencial invasão de competência que eu discordo me permito discordar porque a redação apresentada pelos autores fala nos limites da sua competência e atribuição que já é por si só o de muito do que já está disposto aqui já é competência original do poder executivo mesmo as questões apresentadas e aí o grande cerne da discussão é uma discussão de mérito se é justo se não é justo enfim eu levo em consideração muitos pontos sopesados aqui pelo deputado doutor Serginho e até deputado Gualberto seja bem vindo que assiste razão mas por outro lado me permito falar aqui que um dos setores que me procura é relacionado a Petrobras por exemplo que tem o hábito de vir que é é legítimo mas de vir dialogar com a CCJ alguns projetos de lei que envolvam a sua operação e na verdade a Petrobras embora tenha legitimidade de fazê-lo deveria se preocupar porque o estado do Rio de Janeiro tem como a maior devedora do estado do Rio de Janeiro a Petrobras para discutir o que deve não tem a preocupação de vir a casa para discutir projetos que eventualmente pode prejudicar ou atrapalhar a sua operação fazem todo um alvoroço de conversa com dezenas de deputados na casa é só um comentário que a forma de abordagem muitas vezes não é uma forma elegante então fica aqui fica aqui claro a gente já viveu isso em outro projeto nesse ano ainda então só um comentário para discutir então só para só para finalizar deputado doutor Serginho com todo o respeito que considero o meu amigo meu irmão colega de de bancada ideológica enfim é que eu me ative de fato aos aspectos de legitimidade ou não de constitucionalidade ou não na apresentação da matéria e essas discussões mais profundas seriam ao meu ver dedicadas ao plenário que onde o projeto vai receber dezenas e dezenas de emendas enfim até minhas também eu tenho e penso em algumas emendas que possam melhorar o projeto é só para fazer essa observação deputado Mink depois deputado Célia e deputado Fred presidente constitucionalista e reciclador Amorim relator atento o mundo está do avesso mesmo eu estou confrontando o deputado Serginho meu aliado meu irmão para defender o projeto do deputado Mink o Mink e Fred Pacheco e Fred Pacheco o Fred está entrando de não mas vota na CCJ é muito importante é que deve ter uma pastoral do lixo que ele está defendendo com esse projeto deve ter uma pastoral do lixo que ele está defendendo é o espírito solidário eco espiritual solidário é o efeito arco-íris ele não entende nada de meio ambiente mas deixa eu dizer então para os comentários do doutor Serginho e o comentário do do presidente Amorim eu concordo com o comentário do presidente Amorim e concordo com a emenda 4 do doutor Serginho e eu acho que com isso a gente pode passar para as comissões temáticas e para o plenário o mérito que não é a nossa função aqui na CCJ a função na CCJ é a constitucionalidade o 4 invade suprimido doutor Serginho suprimiu o Amorim presidente já concordou com a supressão do 4 a emenda 4 eu não fiz a leitura total não mas aqui o caput do artigo fala que nos limites da competência e atribuições eu não sei se no entendimento do deputado do doutor Serginho seria o suficiente para suprir um vício de competência entendeu é uma questão de redação mas concordo com as ponderações do deputado do doutor Serginho tudo bem agora só para para ir aqui então eu defendo que a CCJ se atente a constitucionalidade podendo acatar a emenda 4 supressiva e passe para as comissões temáticas discutir o mérito o mérito ambiental então eu quero dizer que eu concordo com essa observação do presidente Amorim agora já que foi levantada a questão eu quero dizer o seguinte até em relação a Petrobras o deputado Amorim se vossa excelência prestar atenção eu até discuti isso com o deputado Fred Pacheco quando estávamos elaborando o nosso projeto o inciso quarto do artigo primeiro nós excluímos excluímos em tudo da construção civil aeroporto e atividade de produção de petróleo e gás ou seja os dutos da Petrobras que foram objeto disso estão excluídos desse projeto de lei porque tem valor e aí já vai no ponto do doutor Serginho que realmente mas me permite me permite claro assim não é ponto da discussão aqui talvez seja uma emenda até de minha autoria no próprio plenário mas eu acho que se o intuito da lei é fortalecer as cooperativas em que pesem as colocações do deputado do doutor Serginho seria o caso até de incluir esses esses mas é que tem outra natureza mas tudo bem entende tudo bem mas eu quero dizer por que por que que nós excluímos isso por que veja bem primeiro foi aprovada a lei nacional de resíduos de 2010 eu era ministro trabalhei muito sobre isso ela tramitava há 16 anos na câmara eu fui várias vezes discutir depois a gente fez muito bem então há uma lei nacional e essa lei nacional o doutor Serginho não está prestando atenção vou ficar triste ficam aqui eu diria que é quase incestuoso o vosso carinho e o vosso embargo auricular discussão condicional a excelência está preocupada de eu estar modificando aqui o voto dele não estou não tranquilo eu digo que esse embargo auricular está tão próximo e tão afetivo que eu incluo até na minha lei que permite esse tipo de relação afetiva entre dois entre dois homens eu não tenho nada contra isso essa manifestação de afeto eu quero dizer está legitimada por lei aqui é o humor hétero não tem e sem qualquer tipo de preconceito eu estou aqui muito apreensivo porque o deputado do Minho que disse que vocês têm uma relação incestuosa eu queria saber quem é a mãe mas então errou a palavra o deputado Luiz Paulo ele não quis dizer isso voltando então pegando aqui o eixo concordo com a observação do presidente Amorim vamos discutir a constitucionalidade e mandar para as comissões temáticas concordo com a supressiva quatro e para finalizar dizer o seguinte há uma lei nacional de 2010 eu participei ativamente que já demorou 16 anos tramitando que já estava tramitando 16 anos e essa lei já determina a prioridade para as cooperativas e sessão de material etc depois disso eu fiz uma lei estadual que é que essa está modificando que é mais forte ainda porque a gente verificou o seguinte não basta dizer que ama as cooperativas o que acontece doutor Serginho as empresas geram resíduos o poder público tem custo em tirar esse resíduo do lixo e levar de volta para o circuito ou luplo a depender do resíduo não o poder público eu estou dizendo as prefeituras a depender do resíduo não mas o poder público normalmente o resíduo tem um valor econômico eu sei eu sei eu sei mas a gente tem vários cases vários cases leilões aqueles resíduos aqueles resíduos vultuosos que tem poder econômico e que é o que estava dificultando a regulamentação da lei estadual e foi questionada essa regulamentação foi o ponto que a deputada a Célia Jordão levantou é que a meu pedido o então secretário também atual secretário Pampolha fez uma regulamentação e que foi questionada exatamente a partir da questão dos dutos da Petrobras que tinha um grande valor e siderúrgicas como a Gerdal pagam por isso e claro que quando a gente fala de cooperativa a gente está falando basicamente de deputado Amorim de plástico papel lata vidro que é o dia a dia deles e que fazem um grande serviço à sociedade muito bem e muitas vezes com essa questão de empresas agora que entraram nesse circuito então o que acontece elas oferecem alguma coisa por isso e acabam esvaziando e inviabilizando as cooperativas então a questão era a seguinte como viabilizar as cooperativas que é o que o projeto de coautoria minha com o deputado Fred Pacheco tenta fazer sem criar uma distorção que é dizer o seguinte não então a Petrobras tem dutos velhos que valem não sei quantos milhões e ao invés dela vender para a Gerdal tem que dar para uma cooperativa veja bem eu talvez seja aqui sem falsa modéstia a pessoa que mais conhece as cooperativas conheço todas as cooperativas aqui do Estado do Rio e legislo para elas há anos e anos e anos não há nenhuma a não ser um espertinho um espertinho que colete armazém e venda dutos de quilômetros não existe por isso não é a menor possibilidade então por isso e para evitar essa interpretação e até eu tive que explicar isso ao deputado Fred Pacheco foi o Vinc porque a gente está tirando essa questão de petróleo e gás que eu falei não exatamente porque esse era o ponto e com base nisso acabam querendo não dar para as cooperativas garrafa papel e latinha que é o que interessa então nesse nesse inciso quarto que a gente diz não se aplica a gente já tirou construção civil aeroporto porto estaleiro terminal rodoviário ferroviário produção de óleo lugar como quem diz não é destes resíduos que a gente está falando mas por exemplo a construção civil imagino que não deva ser algo tão complexo não entendo absolutamente nada há o entulho o entulho mas imagino que na construção civil existe um entulho que não seja tão complexo não esse realmente é mais fácil esse é mais fácil inclusive tem cooperativas e que deve ter um valor interessante tem para as cooperativas existem que eu conheço duas cooperativas uma delas em Caxias que trabalham com o entulho resíduo da construção civil então realmente isso aí tem que ser alterado a gente está falando de grandes resíduos mas ainda assim essa discussão é temática qual o resíduo vai ter é mérito é temática então encerro por aqui dizendo que eu concordo em excluir o quarto e passar o resto para as comissões temáticas deputada Sérgio deputada Sérgio está inscrita bom presidente quando esse projeto de lei do deputado Mink do deputado Fred veio eu acho que a pauta de duas sessões anteriores naquele momento eu havia feito até não me recordo muito bem mas há duas ou três sessões anteriores eu havia feito um pedido de vista alegando a existência de uma sentença proferida pelo tribunal de justiça e como eu estava funcionando na suplência então o deputado Sérgio fez a solicitação de vista do processo e eu tenho aqui em mãos essa sentença eu gostaria de fazer a leitura de dois textos porque isso foi até objeto da emenda do voto em separado do deputado Sérgio quando ele coloca a questão alterando o texto de prioridade para preferência em iguais condições em caso de leilão porque essa sentença ela foi proferida num processo de autoria justamente da RAC que faz que são redes associadas de cooperativas de catadores do estado do Rio de Janeiro em face da Petrobras e do INEA não foi apenas da Petrobras e houve a suspensão de um leilão em 2020 em medida cautelar não entregando então ao vencedor do leilão esse material enquanto houvesse a discussão da matéria do processo no Tribunal de Justiça também não foi entregue o mesmo material à cooperativa para não haver obviamente prejuízo nem para o ganhador do leilão nem privilégio à cooperativa baseada justamente na lei original do deputado Mink que é a 7634 de 2017 que prevê essa prioridade de entrega desses materiais recicláveis e de maneira gratuita e o projeto que está em pauta no artigo primeiro ele fala da mesma forma os grandes geradores de resíduos sólidos destinarão prioritariamente e sem ônus o material reciclável para associações e cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda que realizam a coleta desses materiais como principal atividade econômica o deputado Mink é sempre muito cuidadoso e preciso nas suas explicações e até numa das nossas reuniões anteriores ele falou deputada Célia realmente eu conheço muito bem todas as cooperativas associações e dentre elas pode haver sempre um aproveitador então na má interpretação daquilo que está disposto na lei e aí eu queria também fazer uma colocação porque basicamente todas as sessões nós dizemos nós analisamos constitucionalidade não mérito mas quando nós analisamos vícios de inconstitucionalidade nós não falamos apenas da forma nós também falamos de vício material e quando nós discutimos vício material num projeto de lei necessariamente nós temos que avaliar o conteúdo desta lei porque o texto da lei dele se extraem normas normas que impactam a vida do cidadão então aqui eu gostaria de estar fazendo a leitura e quando o deputado Mink fala da questão da latinha da garrafa pet nesse parágrafo quarto por exemplo ele não fala das indústrias e as indústrias também numa das emendas que o deputado Serginho fez ele incluiu a indústria nessa exclusão também de doação da questão da aplicação no caso do projeto de lei se for aprovado e que é necessário entrar também nessa definição de exclusão não apenas a questão offshore que no projeto de lei que é hoje de lei de minha autoria que falou do desmantelamento lá também mencionava que esta lei 7634 não se aplicaria a essas operações que são toneladas de metais que a gente está falando então aqui na manifestação da assessoria por exemplo jurídica do INEA ele diz assim olha não cabe interpretar a destinação prioritária prescrita na lei estadual 7634 2017 como comando para que os grandes geradores doem seus resíduos sólidos isso quer dizer que com quanto permitida a doação dos resíduos está longe de ser obrigatório ficando a exclusivo critério do agente econômico a decisão sobre o modo de sua alienação se mediante compra e venda ou mediante doação não se descontando descartando porque aqui está escrito errado tampouco a possibilidade de permuta ou de dação em pagamento ainda que estas duas sejam menos triviais do que aquelas então em outro trecho o ponto central desse parecer reside na estipulação do que pode juridicamente ser compreendido como destinação prioritária e na manifestação do ministério público ele diz o seguinte em primeiro lugar é indispensável registrar que a destinação prioritária prevista na lei estadual não é sinônimo de doação gratuita ou qualquer ato não oneroso destinação prioritária significa direito de preferência em igualdade de condições com outro participante do leilão de alienação ou seja caso dois participantes façam propostas de valor idêntico terá prioridade na arrematação aqueles que preencheram os critérios da lei estadual não fosse assim a lei estadual seria flagrantemente inconstitucional e ilegal e assim deveria ser declarada incidentalmente então esse é um dos trechos da manifestação do ministério público então quando o doutor serginho faz na sua emenda a correção do texto para tirar o prioritário e dizer que é preferência em igualdade de condições com outro participante em havendo um leilão a cooperativa vai concorrer em igualdade de condições com qualquer outro que esteja ali também fazendo a sua proposta aí sim se ela na sua proposta empata com outro concorrente ela tem preferência para poder ganhar a proposta do leilão então eu assim de antemão eu me manifesto favoravelmente ao voto em separado do deputado Serginho porque se permanecer o texto como prioritário vai permanecer a mesma pendenga quando acontecer um leilão vai haver judicialização suspensão do leilão se nós aqui aprovamos agora recentemente a questão que é importante da reciclagem de navios embarcações plataformas enfim vários leilões futuros virão e nós vamos nos deparar com essas mesmas discussões judiciais então eu acho importante que a gente enfrente o esclarecimento do texto uma vez que está aqui na CCJ porque as comissões temáticas faço parte de algumas delas elas normalmente acompanham o parecer da CCJ e não se debruçam no conteúdo como deveriam então eu acho que aqui a gente para além da forma que diz respeito se é lei se é lei complementar se é PEC seja lá o que for nós temos sim que enfrentar o vício material que diz respeito ao conteúdo da lei e que fere muitas das vezes princípios preceitos constitucionais e a sentença vai muito além disso porque ele fala da questão da disposição daquilo que é patrimônio próprio seja de uma indústria a gente aqui foi mencionada a Petrobras que eu concordo com vossa excelência eu inclusive por várias vezes fiz uso da palavra em plenário criticando algumas posturas da Petrobras mas aqui nesse caso o debate aqui não é propriamente a Petrobras mas todos aqueles atores que tenham de fato dentro da definição da lei sejam grandes geradores de resíduos sólidos então para mim para o meu sentir o voto em separado do doutor Serginho ele faz mais atende melhor no esclarecimento jurídico acho que a garantia desse equilíbrio jurídico para a sociedade é muito importante então eram só essas minhas panderações deputado Fred eu eu ainda acredito que a nossa visão e a visão do MINK quando a gente começou a discutir esse projeto era de fato atender aquele que mais precisa é a pessoa mais carente é aquele que de fato tem na oportunidade de de identificação da sua vida da sua sobrevivência a oportunidade de tirar de fato uma uma vida mais digna e essa é a intenção deste projeto entendo que não só a Petrobras mas grandes indústrias ainda e aqui não é uma visão socialista do processo já ganham muito dinheiro com muito a custas a muita custa de lágrimas e muito esforço da população mais carente então nesse sentido que continua ainda entendendo que a gente pode discutir a matéria em plenário fazer as emendas mas ainda continuo favorável ao relator Rodrigo Amorim nosso deputado entendendo que a minha discussão ela de fato ela neste momento é só sobre a constitucionalidade e vou deixar para discutir o mérito em plenário e mais uma vez concordo até com a retirada do artigo 4º como bem mencionou também o deputado Mink mas não entendo inconstitucionalidade não entendo que a distribuição possa ser indevida nesse momento e voto pelo acompanho o relator bem não havendo quem queira discutir o deputado doutor Sergin que é o autor do voto em separado me parece claro aqui não sou um experto na matéria vejo a defesa do voto de vossa excelência por parte da deputada Célia muito acertada e muito convicta e reconheço aqui que a deputada Célia é a deputada nessa casa que mais defende o setor náutico o setor offshore é autora é presidente de frente parlamentar sobre o tema e tem contribuído muito sobre algo que é fundamental para o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro que é o tema que a deputada Célia defende razões naturais por estar ali na costa verde pela relação com o segmento que a identificou como porta-voz e legítima defensora e o faz com brilhantismo aqui me parece que não há divergência entre os autores e a deputada Célia de eventualmente excluir no mérito determinado segmento por conta das razões sopesadas aqui pela deputada Célia há uma questão pontual aqui que é a questão da preferência que pode por um lado atrapalhar o pequeno que acho que é convencimento de todo mundo me parece que uma mudança nesse momento de alteração da palavra sem enfrentar e sem receber emendas de plenário de outros deputados nós somos sete aqui debatendo mas tem outros 63 que vão fazer emendas por isso que eu não gostaria de entrar nessa questão de mudança de alteração de palavra concordo com a deputada Célia que aqui é o momento de fazer análise de forma análise constitucional às vezes até perpassar um pouco a questão do mérito mas compreendo que não há vício de inconstitucionalidade acato a uma decisão pontual sobre um caso específico da justiça em primeiro grau portanto não há uma decisão a gente tem enfrentado até decisões dos tribunais superiores que eu considero lógico o parlamento tem que enfrentar decisões até só do ponto de vista de mudar essas decisões porque enfrentando essas decisões e propondo leis essas leis se tornando leis elas serão mais uma vez levadas a consideração e é você insistindo que muda de opinião lá em cima então assim o meu entendimento e aí não é preciosismo de não mudar como já fiz várias vezes aqui de incorporar o parecer de vossa excelência no meu parecer porque não me sinto seguro de enfrentar nesse exato momento sem as emendas essa discussão de uma palavra ou de outra entendeu lógico aqui é no sentido de construir porque eu vejo que os interesses não são divergentes o deputado mim que tem uma lei de sua autoria que já gerou uma celeuma jurídica por conta da palavra prioritária o projeto de lei em discussão ele vai um pouco além deputado Rodrigo na verdade ele coloca altera esse texto que fala prioritário e fala prioritário e sem ônus ele impõe ao particular impõe a doação esse aí para mim é o ponto nevrálgico do projeto não estou aqui defendendo segmento A ou B mas assim a minha preocupação é a interferência nossa de impor a doação essa imposição é você ingressar diretamente na esfera da propriedade privada é nesse aspecto de constitucionalidade que a gente tem que falar do mérito do projeto que me gera preocupação então o projeto de lei avança numa lei que já gerou problema avançando de uma forma mais drástica quando ele fala prioritariamente sem ônus ele impõe uma doação essa é a minha preocupação agora efeito prático legítimo agora efeito prático essa discussão ainda que incorpore como meu parecer de vossa excelência haverá votos divergentes concordo o parecer de vossa excelência pela juridicidade com emenda de qualquer maneira vai plenário então a minha sugestão é que a gente tenha um compromisso de todos aqui até de forma mais aprofundada de não forçar para levar em segunda discussão o projeto plenário tal qual fizemos ali em relação ao projeto das escolas é um projeto que é constitucional que tem uma discussão de mérito muito profunda mas é legítimo que vá pelo menos em primeira para receber emendas de outros colegas e aqui a gente fazer uma discussão mais profunda sobre a terminologia sobre que setores a gente contempla na lei ou não porque de forma prática ele vai a plenário por isso que eu estou dizendo eu tenho convicção tenho convicção mas aqui naquilo que a gente pensa em proteger o mais vulnerável você acaba prejudicando os setores pode ser a lei na interpretação ela pega a todos ela não faz essa distinção são aqueles que vão receber o lixo leve como latinhas e quando a gente fala assim grande gerador ainda que haja aquela exclusão do parágrafo até para sensibilidade do deputado Fred e do deputado Mink quando a lei fala em grande gerador ela quando tem o critério de definição fala em 180 litros dia então a gente não está falando de grandes empresas não a gente está falando de impor inclusive a pequenos e médios comerciantes a necessidade de doação dos seus resíduos 180 litros dia não é um critério de grande produção não então assim tem muita gente Rodrigo que aumenta a receita e o orçamento de sua empresa através da venda de determinados resíduos por exemplo bares e restaurantes por exemplo com lata casa de show então assim a gente está impondo de uma maneira drástica uma interferência do Estado na iniciativa privada essa é minha preocupação presidente deputado Luiz Paulo eu não me escrevi para discutir exatamente porque eu acho que esse tema precisa de mais aprofundamento visto que as polêmicas aqui colocadas são absolutamente pertinentes pertinentes é claro que se eu produzo lixo o poder público pode decidir sobre como eu descarto o lixo mas se eu vou vendê-lo doá-lo trocar permutar e de certa é o meu talante é o meu talante de outro lado os autores querem de fato fazer com que a indústria dos catadores cresça muito principalmente aqueles que precisam de renda essa é a intenção dos dois autores não cabe pedir de vista porque o deputado doutor Serginho já pediu vista e para mim não cabe demora que um pede vista outro também pede vista eu acho que a gente poderia assumir aqui como se propôs vossa excelência o compromisso de depois que voltar aqui para o exame das emendas e nós todos vamos emendar esse projeto a gente nesse sentido das emendas também procurar contornar os possíveis vícios de iniciativa que estão presentes aqui no projeto e não é porque tem um parecer do INEA porque parecer do INEA para nós não tem um condão de decidir absolutamente nada é um mero parecer então nesse sentido e até porque já são 13 e 30 eu acho que poderia haver aqui um consenso de vossa excelência de aceitar o seu parecer acatar a supressão da emenda número acatar a supressão da do artigo 4º que já os autores concordaram vai para a pauta recebe e a gente se aprofunda porque também na argumentação do doutor Serginho em algumas questões a razão é ele e a gente aí aprofunda depois das emendas eu estou de acordo pode ser assim deputada Célia a gente vai manter o voto e faz um compromisso para a discussão eventualmente a audiência mantendo o voto em separado eu voto a gente vota eu vou manter o voto separado para registrar o funcionamento a gente faz o voto separado eu mantenho pela juridicidade sem alteração eventualmente a gente deve ganhar porque eu vejo maioria para isso mas está registrado e incorporado no processo os dois votos o processo vai a plenária em primeira recebe uma dezena de emendas e volta para a discussão das emendas e vai ser essa discussão intensa aqui e aí com compromisso até de reduzir a pauta porque é uma discussão que vai adentrar durante um bom tempo não vai em urgência vai em primeira discussão acho que ele não está em urgência está em primeira está em primeira mas ainda que vai em urgência ele volta vai voltar com emendas ele volta com emendas que vai receber emendas de qualquer jeito não falta por conta de eventual obstrução já tem o compromisso dos autores também de não obstruir vamos aprofundar o Bolsonaro nas quatro linhas a profundagem é isso que eu acho que já está claro aqui a intenção inclusive a nossa intenção quando a gente discutiu e acho que é meritória inclusive discutir também a questão das grandes empresas e acho que esse é o momento da gente chegar num bom consenso e numa situação onde de fato fique bom fique melhor para todos tem até uma dificuldade de estabelecer o que é resíduo de fato porque aí no âmbito da indústria eles separam isso aqui não é resíduo e descarto o resto precisa de precisava de um pontapé inicial acho que o projeto ele é bom nesse sentido ele traz para uma boa discussão para a gente entender de fato como as grandes empresas podem atuar até para melhorar a questão social e acho que é a grande oportunidade que a gente tem então vamos botar em votação o parecer original e o voto em separar deputado doutor Serginho então já tem o meu voto original tem o voto separado doutor Serginho um a um anotando deputado Della Role vota com relator ou com parecer voto com relator presidente voto com relator deputado Della Role deputado Mink com relator deputado Luiz Paulo relator deputada Célia vota em separar com voto em divergência deputado Fred com relator todo mundo com juízo por cinco a dois mas eu que também tenho juízo vou levar em consideração nas emendas o que vossa excelência disse eu a gente já está terminando de fato mas eu queria fazer o que a gente tem feito de forma muito rápida que está muito claro aqui doutor Serginho se quiser eu sei que precisa ir mas a sugestão só é para a gente votar em bloco a parte a parte final aqui da pauta só para não perder produtividade aqui e objetivar são os projetos em anexação que vai o bloco do 27 até o são os projetos em anexação que é do do 27 ao 32 e depois a gente tem as prejudicabilidades que são do 32 até do 33 até o final da pauta que é o acho que é só o 33 33 e 34 presidente pois não deputado Luiz Paulo eu solicito a vossa excelência se eu posso ter vista do 27 perfeito então o projeto 27 com vistas ao deputado Luiz Paulo o projeto 30 e 31 é o pedido de retirada de pauta pelo 30 e 31 é o pedido do relator Vinícius Consolino para retirada de pauta então o 27 com vistas ao deputado Luiz Paulo e o 30 e 31 retirado a pedido do relator deputado Vinícius Consolino então eu pedi autorização ao colegiado para votar em bloco do 27 ao 33 ressalvados os pedidos de retirada de pauta não do 27 ao 34 ressalvado 28 eu retirei 27 pedi pedi a retirada é o 28 ou o 27 que o deputado Luiz Paulo quer que tira 27 então vou pedir do 28 ao 34 ressalvados o 30 e o 31 que também estão retirados de pauta então aqueles que aprovam votação em bloco permaneçam como estão aprovada a votação em bloco em discussão não havendo o que queira discutir em votação os projetos dos relatores permaneçam como estão aprovados a sobre a mesa também entreguei a vossas excelências o relatório de produtividade aí da CCJ e aí é importante para aqueles assíduos membros titulares e suplentes e considero todos titulares é o nível de produtividade que a gente está alcançando graças ao esforço e trabalho de vossas excelências então é importante para que nós possamos não só nos orgulhar de ser a comissão mais importante dito por todos mas também a mais produtiva da casa e com um volume de trabalhos que tem feito com que o plenário funcione de forma objetiva então parabéns a vossas excelências parabéns a secretaria da CCJ que fez esse trabalho aí bem explicativo ilustrativo de tudo que a gente está produzindo muito obrigado a todos e que a gente possa seguir adiante louvando a vossa excelência a todos os membros esse número 3.395 impressiona eu sugiro que isso também se traduza por um bônus de participação sobre a forma de pão de queijo um pouquinho maior e mais quente porque com pão de quente um pouquinho maior e mais quente terá seguramente um resultado ainda melhor e também premiando esse esforço de todos obrigado obrigado a todos está aceito e vai ser publicado com a anuência de vossa excelência vai ser publicado o relatório obrigado deputado Luiz Paulo deputado Mink deputado Luiz Paulo deputado Acelia muito obrigado deputado Fred está encerrada a sessão fiquem com Deus e até a próxima todos convocados para a próxima quarta-feira